Se estiver nos vendo aqui, boa madrugada também. Pode falar oi? Pode. Oi? Sejam todos bem-vindos aqui, né, pra mais uma live aqui no Ateliê Lore em Crochê nessa sexta-feira. Falei pras meninas quase que não deu tempo, deu mesmo, chegar na minha própria live, gente. Vocês não têm noção da correria que tá aqui resolvendo as coisas, tudo certinho. Pega o óculos do lado da mamãe. Já tô até aqui sem meus olhos, gente. Vocês estão me escutando bem, vocês estão me vendo bem aí também. A cabeça já tá querendo doer. Infelizmente, não dá pra ver todas as mensagens, né, que não apareceu tudo. Vê lá no quarto. Como vocês estão aí nessa sexta-feira. Sextou, né, gente? Com a água. Janaína, colegia, boa tarde. Eu fiz um chá da tarde e vendi todas as minhas prontas entregas. Que maravilhoso, pode, filha. A Alícia vai lavar meu óculos. Ô, Jesus. Shirley Garcia, hoje estou aqui na expectativa de ver sua live. Obrigada, Shirley. Débora Alves, oi no médico e de olho na live. Cristina Pereira, boa tarde, Lorena. Boa tarde a todos e todas na paz. Um abraço. Marlise Fagundes, boa tarde na espera. Maria Amaral, boa tarde, Lorena. Boa tarde a todos. Suzy Crochê, voltei que saiu, vou assistindo o gravado. Viviane Sanches, oi, boa tarde a todos. Fabiane Lima da Silva, boa tarde, Lorena. Boa tarde a todos. Telê Patrícia Crochê, boa tarde na espera. Elisângela Aparecida, boa tarde, Lorem. Samanta Piazza, boa tarde, Lorem e meninas. Amanda Ferreira, sim, ajuste criações. Boa tarde, Lorem, boa tarde para todas. Luciana Falcão, oi, Lorem, adoro seus vídeos, viu? Eu quero fazer também vídeos, mas sou muito vergonhosa. Luciana, mais vergonhosa que eu. Olha meus vídeos, meus primeiros vídeos, menina de Deus. Mas tudo serve de experiência, né? Porque estão iniciando que eu iria lá pagar, né? A gente tem que começar. Tudo é difícil nessa vida, gente, mas a gente tem que dar o primeiro passo e começar. É a sua vontade de fazer? Então você vai lá e estuda, né? Aprende o que é estudar, aprender, gente. Eu digo muito, aqui no YouTube é uma plataforma enorme que ensina várias coisas. Várias, tudo. De comida, ensina a lavar roupa, cheirinho. Tudo, tudo, tudo. Ensina de tudo, né? Então eles também ensinam como a gente faz para abrir, né? Um canal. Ensina os vídeos que a gente tem que editar. Mostra tudo. Crochê Dadai, cheguei. Bibilu Crochê, boa tarde, meninas. Oi, Bibilu. Débora Alves, olá. Karina Coelho, boa tarde. Amanda Ferreira, boa tarde. Bibilu, boa tarde, Lorem. Shirley Garcia, oi, lindona. Marlisette Borges, de quadro. Oi, Lorem. Gabriela Helena, boa tarde, meninas. Ellen Mayene, boa tarde, Lorem. Boa tarde a todos. Anália Amaral, boa tarde. Noemi Arte, boa tarde, Lorem. Meninas, aqui cochetando, te olhando e comendo um mousse. Ai, que delícia. Hoje o almoço foi salgado, gente. A gente teve que sair na parte da manhã. Teve que resolver alguns assuntos, algumas pendências. Eu tô a semana inteirinha, né, resolvendo. Hoje eu acho que finalizou de vez. Meu marido teve que sair de novo, porque a gente não conseguiu finalizar tudo. Então agora vai só com ele, porque eu não podia faltar da live, né, gente? Eu tenho que trabalhar aqui também. Então ele saiu pra resolver e o almoço foi salgado. Geralmente aqui em casa eu faço uma refeição completa. Como assim? Eu faço o café da manhã. A gente sempre toma um café da manhã, come alguma coisinha, né? E faço almoço, a janta eu esquento o almoço. Ou quando a gente come, assim, um salgado no almoço, porque não dá tempo. É muito corrido. Ou um marmitex, né, no almoço. Não sei o que acontece, gente. Quando a gente come marmitex, a gente come só um pouquinho, enche. Chega de noite a gente tá morrendo de fome. Aí eu tenho que fazer janta, né? Então igual hoje, hoje foi salgado de almoço. Então na janta eu vou ter que fazer janta. Eu vou ter que parar um pouco mais cedo, né? Ateliana Crochê. Boa tarde, Lauren. Gurias, tô aqui crochetando e de olho na live. A Fernanda Santos. Boa tarde, Lauren. A todos. Osana Maria Teliê. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Lauren. Josilene Xavier Santos. Boa tarde, Lauren. Entrelinhas By Carmen. Boa tarde. Elisângela Aparecida Crochetando esperando por essa live. Thierry Crochê. Oi, Lauren. Boa tarde. Oi, meninas. Anete Crochê. Boa tarde. Maria Aparecida de Souza. Boa tarde, gente. Meu relógio tá atrasado. Despertador nem tocou ainda. Thierry Crochê. Tô fazendo Vanessa repaginado pra fazer um jogo de banheiro. Maria Aparecida de Souza. Despertador pra lembrar da live. Maria, mas eu coloco despertador também. Horário, mais ou menos ali quatro e meia da tarde. Meu despertador desperta. Por quê? Porque é horário de arrumar as coisas. Porque meu marido já tem que trabalhar. Mas você não vai limpar de secar, não? Traz papelzinho na mão, mas secar. Choveu aqui, gente. Não, e tá chovendo aqui no Berágua, né? Todo dia chove. E eu saí, nós tivemos que andar um pouco de a pé. Menina, eu moiei tudo. Eu fiquei... Pega um seco, mais seco. Moiei os óculos tudo. Aí você vai assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora, gente? Kátia Regina, boa tarde, Lauren. Maria Helena, boa tarde, linda. Até que enfim. Luciana Falcão, você é muito extrovertida. Faro vários tapetes seus, vende bem aqui na minha cidade. Que maravilha, Luciana. Pimilu, crochê joinha na live. Kátia Luíza, boa tarde, meninas. Amanda Ferreira assistindo sua live, fazendo uma passadeira. Vanessa Repaginado. É o que eu mais tô fazendo. Gente, tá a coisa mais incrível aqui. Vocês sabem que eu trabalho com vídeos adiantados. Como assim, Lorena, vídeos adiantados? Eu faço uma produção hoje e se eu acabar e gravar ela, ela vai pra daqui uma semana, uma semana e meia, dependendo até duas semanas, dependendo do tanto que eu estou adiantada. Isso me ajuda a ter uma estabilidade aqui nos vídeos. Por quê? Em questão de se acontecer alguma coisa, algum imprevisto. Pode postar, Sofia. Sofia. Como é que a mamãe coloca? Ai, Jesus. Pera aí. Eu coloquei! Ai. Ai, eu consegui colocar a Sofia como moderadora. Tô nem acreditando. Ai, a Sofia também a semana, gente. Quase que ela ficou sem celular. O celular dela foi atualizar e deu PT. O trem travou tudo, não ligava, não desligava, não ia pra frente, não ia pra trás. Nossa Senhora, foi um aperto. Então, eu trabalho com vídeos adiantados, né? Esse mês, eu creio que ainda tenho jogos de passadeira pra estar indo pra vocês aí, pra vocês estarem vendo que eu estou finalizando um ali. E tenho mais uma encomenda de um jogo de passadeira. Não está aqui, gente. Eu fiz ele, foi uma encomenda de uma cliente. Eu fiz ele, ela comprou um jogo de banheiro ano, entreguei pra ela. Quando eu entreguei, no mesmo dia, a hora que eu cheguei na casa dela, abriu, ela já falou faz mais um. Faz mais um. Olha que maravilha. Então, já tem mais uma encomenda desse. E, gente, eu vou, como se diz, mudar um pouco a minha opinião aí de algumas coisas que eu quero trazer aí pra vocês. Será uma experiência que eu vou estar fazendo, né? Ver se vai dar certo ou não, né? Vai servir aí como estratégia até mesmo pra quem faz pronta entrega, né? Pra quem vende pronta entrega. E, às vezes, tá ali na luta igual eu. Vendo muito mais jogos de passadeira do que de banheiro. Enquanto eu vendo três jogos de passadeira, eu vendo um de banheiro. Só que a gente sabe que jogo de passadeira, ele demora mais pra fazer. Ah, Lorena, você falava que fazia em um dia um jogo de passadeira. Gente, dependendo, sim, eu faço em um dia. Geralmente é sucesso de venda, um dia. Vanessa Repaginado, se eu tiver com a base pronta, um dia. Então, é... Não sei não, filha. Traz um cafezinho lá pra mãe. Você dá conta? Eu escrevi na mãe aqui. Ai, meu Deus. Tá só eu e a Alice, gente. Ela vai detonar comigo. Ela já tá fazendo bagunça. Tati Oliveira, boa tarde, Lorena. E a todos que Deus abençoe. Patrícia Raio de crochê, boa tarde, Lorena. E, meninas, gratidão, amiga, pela indicação da live. Isso mesmo, gente. Hoje a nossa indicada, a nossa membra de casa indicada é a Patrícia Hard. Deixei fixado de azul e a Sofia também vai estar soltando o link dela. Então, quem puder, por favor, de coração, bora lá no canal dela. Hã? Água, café? Quer? Eu quero café, só. Vai no canal dela, se inscreve, deixa um comentário lá e depois você volta pra assistir. É um conteúdo maravilhoso também, tá? Kelly Cristina, boa tarde. Lorena, boa tarde, meninas. Lorena Improença, boa tarde, minha linda. Dani Roque, boa tarde. Cheguei, já deixei meu joinha. Ediane Santos Lima, boa tarde. Ateliê Le Crochê, boa tarde, Lorena e meninas. André Andrade, boa tarde, pessoas lindas. Suzana Paulista, boa tarde, Lorena e saudades das lives. Porque aqui, crochetando de Anápolis, Goiás. Bom final de semana para todos, a live para vocês. Sou família, obrigada, Suzana, para vocês também, tá bom? Antônio de Moraes. Oi, Lorena, oi, meninas. Sou de Assis. André Andrade, estou fazendo um bolo de cenoura. Ai, que delícia, Andréia. Nunca acertei um bolo de cenoura. Toda vez que eu fiz bolo de cenoura, ele ficava embatumado, você acredita? Então, eu já desisti. Bolo de cenoura, pão de queijo, eu não dou conta, gente. Fica duro. Eu faço pão de queijo mesmo. Só que esse congelado que eu coloco na airfryer. Bolo de cenoura, eu já sei que não é para ela aqui. Não é para ela. A Alícia me denunciando. Batata, ela queima. Eu queimo batata. Mas não é toda vez, não. É, não é toda vez, mas queima. Alícia é demais. Tati, eu te vejo sim, meu amor. Débora Borges, boa tarde. A Cíntia Silva, boa tarde. Lorena e a todos, estou me organizando bem esse ano para ter mais vendas. Trabalho fora o dia, mas já deixo tudo organizado em casa durante a semana toda para não perder tempo. Artes Dali, boa tarde, Lorem. E meninas, amo as dicas. Parei aqui na Artes Dali, então. Meninas, vamos falar um pouco de organização. Como é que funciona a organização? Muita gente, gente, muita gente me pergunta. Lorena, como que você dá conta de produzir tanto? Como que você faz? Como é que você faz com as coisas de casa? Gente, eu trabalho em casa como qualquer outra pessoa. Eu tenho que fazer serviço de casa. Porém, o serviço não é só comigo. Porque na minha casa mora mais gente. E eu não falo que, ah, meu marido ajuda, a minha filha ajuda. Não, gente. Todos moramos dentro dessa casa e todos têm que ajudar sim. Independente se é criança, adulto, se é homem, se é mulher. Só salvo em caso de doença. Se a pessoa estiver doente, aí não é para fazer nada. Mas está com saúde. Tem que fazer as coisas. Todos moram aqui dentro. Então, todos têm... Ah, desculpa, Tati. Mas eu atualizei aqui. Espero que está bem atualizadinho. Espero ler todo mundo. Então, o que acontece? Sim, eu lavo roupa. Eu lavo na máquina. Eu estendo roupa. Só que é dividido entre eu e a Sofia. Eu faço e a Sofia faz. Eu lavo louça também. É dividido com a Sofia. Eu lavo louça e ela também lava louça. E a gente está num momento de mais organização. Eu lavo louça, eu limpo o fogão, eu limpo a pia, seco a louça, guardo a louça. Faço almoço. Faço almoço, ela chega da escola, ela almoça, lavo o que sobrou da louça, limpo o fogão e guardo a louça. Toda vez que alguém for lavar a louça, não tem muita louça mais. Tem pouca louça. Então, essa parte a gente já se organizou. Dentro de casa, eu lavo o banheiro uma vez, outra vez a Sofia lava. Roupa, a gente vai lá, se divide, todo mundo ajuda a arrumar as roupas. Marido também lava louça, marido também faz comida. Marido também limpa a casa, lava o banheiro. A Alicia, por enquanto, no máximo que ela faz ali é limpar um fogão. Ela limpa direitinho, né? A gente deixa o fogão bem frio, ela limpa. Ela lava uma louça, ela ajuda a tirar as coisas do banheiro para poder lavar, ajuda a guardar. Ela pega um roda, pega um pano. Ela já dá conta de... A gente aqui tem um varal alto e um mais baixo, ela ajuda a tirar a roupa do varal. Ela já dobra a roupa dela. Então, assim, todo mundo fica responsável pelas suas partes. Porque não adianta eu ter que trabalhar, eu ter que pagar a conta, fazer as coisas e ter que fazer todo o serviço de casa sozinha. Não, seria justo. Bateu no portão, Alicia? Bateu no portão? Bateu no portão. Aqui? Ai, gente, só um minutinho que eu estou esperando a chopeia, eu estou sozinha. Vou ter que ir lá. Você segura aí, gente! Deixa eu segurar aí. Não, filha. Olha aí. Vou pegar a mão. Vou pegar a mão. Fecha a porta um direitinho, vamos fazer. Não, não é nosso? Ai, gente, é o correio da chopeia, mas não é barbante não, tá, gente? Isso aqui é... Ai, como é que chama, gente? Vou abrir aqui que eu vou ter que conferir mesmo, né? Vamos, não precisa rasgar, não. Nem é meu, é para minha sogra. Sofia, fala para a Elcy que chegou. O que é isso? É vaso. Olha lá, ó. Vaso de pôr na parede. A gente já tem um tanto aqui. Quem me conhece já sabe. Gente, eu tenho planta aqui, vaso para todo lado. Eu amo. Depois tem que conferir antes de confirmar a entrega. Eu fiquei igual a minha mãe. Posso ver uma lojinha de planta que já quer entrar lá. Tá quente. Então, a organização aqui fica por conta de todo mundo, porque todo mundo mora dentro da casa. A Alícia dá conta de tirar um cocô de cachorro, ela dá conta de tirar o lixinho do banheiro, o lixinho da cozinha. Então, todo mundo... Ana, o que eu tenho foi o meu marido que fez. Isso foi de cano, de PVC. No canal da Luana, Ateliê Luartes, o menino dela fez. Ele foi fazendo lá e ensinando. Então, serviço de casa, gente, não é só meu. É de todo mundo aqui. Todo mundo mora aqui dentro de casa. E é o certo, né? Porque senão não teria lógica eu ficar sozinha por conta de tudo. Quem iria trabalhar, né? Não tem como, né? Então, é assim, bem dividido. Todo mundo faz, né? Todo mundo mora aqui e todo mundo faz. E eu acho certo a gente sim ensinar, né? Porque eu tenho filhas mulheres que, se fosse menino, não iria fazer. Iria fazer da mesma forma, né? É bom que ensina até a responsabilidade. Qualquer que eles estiverem maior e eles darem conta de fazer, né? Aí vai. Crochê. O meu horário do crochê, gente, a gente tem que fazer o horário da gente. Eu acho lindo, maravilhoso. As meninas, acordam 5 horas da manhã, vou fazer crochê. Rende bastante, maravilhoso. 8 horas da noite a pessoa já tá dormindo, 9 horas, né? Beleza. Só que o meu horário não é esse. O meu horário é depois da 1 hora, depois do almoço. Muito difícil eu pegar no crochê na parte da manhã. Mesmo eu acordando 9 horas, não dá tempo. Porque tem as coisas de casa, correria, resolver alguma coisa. Se tiver que sair, tem que fazer almoço, esperar a menina. Então, já não iria dar tempo. Porque senão a gente fica muito preocupada. Lavando uma louça, pensando no crochê, fazendo crochê, pensando na louça. Então, não daria certo. Aí, o que eu faço? 1 hora da tarde, eu sento no sofá e levanto a hora que o meu marido tá chegando. Meia-noite, às vezes, vou até 2 horas. Se ele estiver de plantão, às vezes... Até que faz um tempinho que eu não tô virando a madrugada mais. Mas eu também fazia isso. Então, a gente tem que tirar o horário da gente. Não é você, ah, mas ciclano faz nesse horário, eu vou fazer nesse horário. Gente, tem que ser o seu. O seu horário, o seu tempo. Porque só você sabe da sua rotina o que você tem que fazer em casa. Já vi muitas falando que tem bebê. Gente, é muito difícil quem tem bebezinho pequeno. É fazer crochê, cuidar de casa. Eu sei como é que é. Eu sou mãe. Eu sei como é que é ter uma criança pequena. É muito difícil. Eu, na época, com a Alícia, era apetitinha. Eu sempre trabalhei com as minhas filhas. Dava 30 dias, gente. No mínimo. No máximo 30 dias. Às vezes, eu trabalhava até antes. Mesmo estando de resguardo, toda costurada com ponto. Já trabalhei. Então, eu sempre trabalhei com as minhas filhas. Sempre trabalhei. Sempre trabalhei. E eu sei da dificuldade, que é muito difícil. Mas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se esforçar e tem que tentar. Por que ficar só esperando? Ah, eu queria tanto que isso acontecesse. Eu queria tanto que aquilo acontecesse. Vai acontecer? Vai. Mas depende das atitudes que a gente toma. A gente tem que mudar. A gente tem que pensar ali no geral. O que eu posso estar fazendo para estar mudando? Como é que eu posso estar fazendo para estar crochetando mais? Porque se eu for uma dona de casa impecável, vamos dizer assim, eu não sou impecável. Mas eu também faço as coisas que têm que ser feitas. Se eu ter que toda hora levantar para lavar uma louça, toda hora levantar para fazer alguma coisa, eu não vou crochetar. Eu não vou trabalhar. E o crochê é o meu trabalho. Não é um acréscimo à renda. Porque eu não tenho outra renda. A minha renda é essa. Então, eu tenho sim que tirar, que dá um jeito de fazer as coisas, gente. E é dessa forma que eu consigo produzir mais. em questão da produção. Eu gosto muito de fazer por atacado, vamos dizer, por montante, né? Vocês já viram vários vídeos meus aí dessa forma. Várias florzinhas. E vai vir um maravilhoso com muitas florzinhas. Só fiz a conta errada lá, mas tem mais de 400 florzinhas. A flor rasteira, que ela é bem rápida, bem econômica. Com aquilo lá, o que eu consigo? Eu consigo trabalhar mais rápido com as minhas bases prontas. Eu somente não passei o verde, porque eu estou numa fase que eu faço jogo de passadeira, aí eu decido jogo de banheiro. Jogo de passadeira, aí eu decido jogo de banheiro. Igual agora. Eu consegui, tem um, dois, três, quatro, cinco jogos de passadeiras. Terminando o que está lá na sala. E dois jogos de banheiro. Então, agora, para esse mês agora, vocês vão pegar os começos de jogos de banheiro no final desse mês, de março. Mas abril, eu quero fazer só jogo de banheiro, tapete avulso e parzinhos de tapete. Jogo de passadeira, se eu fizer, gente, bem que eu não quero realmente pegar encomenda mês de abril, mas será aquela do... Chama Cliente, do Oval Faço, que são umas que eu vendo mais em conta. Eu ainda quero fazer uma contagem de correntinha menor, porque ela estava chegando, dependendo, até 1,20m. Ela vai ser, no máximo, 1,10m, para eu conseguir vender a 100 reais. E são adaptações. Eu vi no decorrer de um tempo, gente, que eu vi... Ah, Lorena, mas agora você está ensinando isso para a gente, porque você não ensinou isso antes. Gente, a gente está aprendendo. A gente aprende todos os dias. Que a minha precificação com flor rasteira e square vai ser diferente com flor catavento. Flor catavento é muito econômico. É. Só que a flor rasteira, eu consigo fazer com o mesmo material de uma flor catavento, quase três. E o tempo que eu gasto? Então, para uma flor catavento, eu já consigo fazer quase para um tapete de três. Então, vai ter essa diferença de preço. E eu vou estar passando aí para você. Nos vídeos, eu já comecei a passar. Algumas peças minhas que já estão precificadas vão continuar o mesmo preço. E algumas peças minhas que eu estou precificando, que eu estou estudando a forma, como é que eu vou fazer, ela será da seguinte forma. Um preço com a flor rasteira e outro preço com a flor catavento. Então, aquele preço que eu vendia unificado, tipo assim, jogo de banheiro Ana, eu estou vendendo a R$119,90, estava com a flor catavento. Ela será da seguinte forma, ela passará para R$114,90 com a flor rasteira, ela sairá mais barata. Eu só não lembro a contagem, R$40,80. E sairá R$124,90 com a flor catavento. Eu acho que é uma coisa assim, eu ainda vou olhar direitinho, porque eu anotei tudo no caderno para me não esquecer. Então, algumas peças, com a minha nova precificação, eu vou abaixar um pouquinho, mas, em consequência, as com as flores catavento, eu vou dar uma aumentada um pouquinho. Nada muito longe, tá, gente? Hum! Gente, café é bom demais. Tem dia que eu bebo tanto café, que eu fico até assim, ó. Não preciso nem de energético. Gente, café me dá uma energia, vocês não têm noção. Vou continuar lendo aqui e vou passando para vocês as informações de tudo que eu vou estar fazendo aqui, como é que eu vou estar fazendo, né? Graças a Deus, houve algumas mudanças aqui para nós essa semana, né? Como é que eu posso falar? O crescimento, né, aqui, né? As minhas membranas já sabem que eu estou amando, né? Por isso que eu estava saindo muito para resolver as coisas. Então, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que produzir mais, né? Para me ganhar mais, né? Dessa forma que eu penso, né, gente? Ellen Mayane, aqui em São Paulo, a chuva está armando. Ellen, é que chove todos os dias. Mas só que antes estava assim, calor demais, caia que é chuvão. Agora o tempo já está ficando mais fechado, assim, está ficando mais nublado o dia inteiro e chove. Então, desde o final do ano, do ano passado, é tudo só chuva. Só chuva. Todo dia, né, filha? Roberta Farias, boa tarde assistindo e fazendo base para as encomendas. Um olho no peixe, outro no gato. E não dá para dar uma nadada, para dar uma saída, para comprar uma coisa, para comprar outra, porque dá até goteira no teto que não dá, não. A gente pôs piscina aqui, gente, final do ano, novembro, foi. Desde esse dia, então, todo dia chove. Parece até que Pedro, saber que a gente foi para a piscina, já começou. Ai, Silvânia, Mota, Gonçalves, oi, boa tarde, Lorem, meninas. Antônio de Moraes, estou aqui almoçando salgada e vou começar um jogo de cozinha melancia. Lidy Crochê, boa tarde, minha linda, sou fã do seu trabalho, sou de Indaial, Santa Catarina, obrigada, Lidy. Vanessa Matos, Crocheteira, boa tarde, Lorem, menina. Sofia Lorem, mames, mames, me coloca como coisa aqui para postar o link. Coloquei você, coisei você aí, Sofia. Sofia já vazou lá para a minha sogra. Kátia Lu, Luísa, oi, Lorena, adoro suas lives, já aprendi muito com você, obrigada. Irene Santos, oi, boa tarde, Lorem, a todos da live, que bom que cheguei a tempo. Vânia Crochete, cheguei, Lorem, Carola e Noronha Costa, boa tarde. A Vânia Crochê, boa tarde, meninas. Casal Crocheteiro, boa tarde, Lorem, cheguei. De Carmo Crochê, boa tarde, Lorem, a todos da live. Aqui está desamando o mundo e chuva, guarulhos. Vânia Crochê, boa tarde, Carmelinha querida. Cleide Mara, artes da Cleide, boa tarde, Edileide Menezes, boa tarde, Lorem, estou aqui fazendo o tapete e seu Vanessa repaginado. Nete Crochê, boa tarde, vou ter que sair, vou ter que assistir você. Aquele tapete redondo, quanto o restinho, estou fazendo um e eu quero o seu WhatsApp para poder mandar para você. Beijo, um ótimo final de semana. Nete, na descrição aqui da live ou em qualquer vídeo está o meu número de WhatsApp. Gente, eu fiz mais três tapetes daquele redondo, está aqui em cima da mesa para me gravar para vocês, que ficaram lindíssimos, lindíssimos. Eu estou apaixonada, estou usando bastante minhas sobrinhas. Nossa, gente, a ideia valeu super, valeu super. Já está tendo meninas me mandando fotos maravilhosas, me marcando no Instagram. Cíntia Silva, me organizando também em base para adiantar na hora de crochetar. Aline Santos, boa tarde, artes da Veri Crochê, boa tarde para vocês. A Sofia soltou o link da nossa membra indicada a Patrícia Hard Crochê. Bora lá escrever no canal dela. Loreny do Santos, boa tarde, Loreny, finalizando a faxina doida para sentar e tomar um sorvete. Aqui está muito calor. Ai, que delícia, Loreny. Aqui, eu vou ter que agarrar aqui na casa agora também. Bibilu Crochê, Oi, verei, boa tarde. Irene Santos, vou ficar aqui quietinha, mas estou assistindo. Beijos, obrigada, Irene. Beijão. Gercina Oliveira, boa tarde, Loreny. Meninas, Maria Helena, até que enfim, eu estou assistindo a sua live ao vivo. Pat Love Crochê, boa tarde, meninas. Crochê da Ana, cheguei. Jorge Lançantes, boa tarde, Loreny. Crochê da Ana, não perco a live nenhuma vez. Marilene Oliveira Bueno, boa tarde, Lorena, tudo bem? Estou fazendo tapete tuana e recuperando da Covid, meninas. Marilene, muito obrigada e uma boa recuperação para você, tá bom? Aqui o Beraba está tendo muito caso de dengue. De dengue. A minha prima ontem me mandou mensagem em que ela está ruim. Zé que preferia pegar Covid que dengue. Joyce Mariano, boa tarde, boa tarde, meninas. Lúcia Pereire, boa tarde. Regina Vieira, boa tarde. Ateliê Mãos nas Artes, boa tarde. Adinajara Oliveira, boa tarde, Lorena, boa tarde, meninas. Estou terminando o jogo de tapete tulipa. Júcia Oliveira, boa tarde, Lorena, nos seus trabalhos. Suelen Moraes, é o pessoal, boa tarde para todos. Juliene Oliveira, boa tarde, Lorena, tudo bem? Tudo bem, Juliene, com você. Meus amores, estamos com 266 pessoas, 144 joinhas. Deixem um joinha aí, isso aí é muito importante aqui para a gente também, tá bom? Ajuda bastante. Aline Fernandes, boa tarde, Lorena, adoro seus vídeos. Manda um beijo aqui para Manaus. Um beijão para Manaus, Aline. A Sofia soltou o link da nossa membra indicada, Patrícia Raio de crochê. Bora lá, se inscrever no canal da nossa amiga. Tati Oliveira, boa tarde, Lorena, será que você vai me ver hoje? Estou vendo, meu amor? Desculpa não ter falado, às vezes passa batida, a gente não vê, eu atualizei o chat aqui já. Delie da Ro, boa tarde, Lore e meninas. Rosimeire Cristina Guari, boa tarde, meninas. Pat Love, emoji, crochê da Dai, que gracinha sua mocinha, lindinha, Dai, muito inteligente. Opa, subiu! Ai, que delícia, temos mais membros, tem tanta coisa boa com os membros aí, gente, vocês não têm noção. Ela está muito grande, ela é muito inteligente, essa menina, nossa, ela é 10, viu, é 10. Desatenta, né, gente, mas eu acho que qualquer criança da idade dela, é a Trupica, ela machuca, ela faz arte, mas é a idade, né? Peraí que subiu muito, gente. Achei! Sandra Almeida, boa tarde a todos, Divalda Patriarca, boa tarde, Mimos de Croché por Ellen, boa tarde, Lorena, boa tarde, meninas. Nayara Cristina, boa tarde, Loren. Clauda, eu acho que é isso mesmo, Delima, olá, Loren, é a Cláudia, aqui tudo bem, Deus te abençoe, costurante assistindo, obrigada, Cláudia. Ateliê Mão Nazar, já me inscreve no canal da amiga. A Sofia soltou o link aí da nossa membra, Patrícia Raio de Crochê, bora se inscrever no canal dela. Ellen Maiane, somos duas, Lorena, nunca acertei o bolo de cenoura, não dá certo. A Sofia, gente, a Sofia tem uma mão muito boa, até então, ela não fez bolo assim, com receita, né, se você pegar a receita e fazer, com os ingredientes, só o bolo pronto, né, que você coloca só o ovo, ou só o leite, ela faz, ela faz o recheio, ela faz calda, ela é muito boa. Ellen Maiane, falei, né, Raquel Toledo, boa tarde, Lorem, olá, Alice, linda e meninas. Gente, e outra coisa que ajuda muito aqui em casa, em questão de fazer comida, essas coisas assim, a Sofia, ela já tá uma mocinha de 13 anos de idade. 13 anos de idade? Não, eu fui muito mole a minha vida inteira, gente, eu fui criada pela minha avó, então, eu fui criada dentro da bolha, eu fui a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira filhada, então, eu tive um monte de avós, né, porque os outros tios que eram casados, me levavam pra casa, então, tinha um monte de avô, de avó, então, eu fui muito mimada, eu custei aprender a fazer as coisas, gente, e o que me ajuda muito em questão, assim, de comida, são as panelas elétricas, gente, ah, mas isso é um luxo, que não sei o que lá, gente, você põe um arroz ali na panela de arroz, você esquece, é igual a panela de fritar, air fry, faz tudo ali, gente, eu ponho as coisas ali, pronto, eu tenho a panela de pressão elétrica também, gente, maravilhoso, eu ponho o feijão ali, se eu tiver que sair, eu saio, não tem perigo, porque deu tempo ali, para, pausa, então, em questão de ajudar esses eletrodomésticos, gente, é maravilhoso, é maravilhoso, porque é igual a Sofia, a Alicia não faz comida ainda, não deixa ela mexer no fogão, ela não tem idade, a Sofia já mexe, só que ela faz o que no fogão? nada, não, ela ferve uma salsicha, para comer um lanche, ela frita um ovo, né, coisinha assim leve, a batata, eu peço para ela ficar olhando lá, dar uma mexidinha, sai de perto, eu tiro do óleo, mas, é, na air fry, ela põe tudo, para que você comer, ela põe na air fry e faz, ela faz um arroz na panela elétrica, então, se tiver muito aperto, já ajuda muito, Elisângela Souza, boa tarde, Cláudia de Lima, manda um beijo para minha filha Maria Clara, um beijão Maria Clara, e tela crochê, boa tarde Laura e boa tarde a todos, Tati Atelier, crochetando sonhos, ai que bom, porque fiquei triste em outra live, porque pulou o meu comentário, Tati, quando for assim, você manda de novo, que eu falo, Maria Helena, porque só assisto, não estou conchetando, Marli Helena, boa tarde Lorena, você é maravilhosa, obrigada, Romilda dos Santos, boa tarde Lorena, vou assistir no gravado, porque vou ter que sair, tá bom Romilda, beijão, Edneuza Sabezerra, boa tarde, entrei na live com essas duas princesas, Alice e a Lore, obrigada, ó, eu pensei que tinha caído um dinheiro aqui, já até eu ia assim, meu Deus, ai gente, não é fácil não, Marcia Oliveira, crochê e vlogs, boa tarde, Silene, crochê, boa tarde, Bibilu, crochê, boa tarde, Silene, Tati Atelier, ai que sonho, se aqui fosse assim, eu teria mais tempo para o crochê, Simone Nunes, boa tarde, Zanilda Neves, cheguei, Silene, crochê e Bibilu, Simone Nunes, eu também estou esperando a Shopee, Simone, eu estou com mais uma, coisa para chegar da Shopee, mas eu comprei buchinha de cabelo, chiquinha, não sei como é que vocês falam, buchinha de cabelo, aquela touca de seda, né, para o cabelo cacheado ver se, 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 se fica mais tempo, né, esses dias eu comprei uns creme também, ih gente, já comprei até mudinha de planta na Shopee, e subiu de novo, gente, eu estou, nossa, gente, que calor, que calor, gente, subiu demais, Achei, a Kátia, a Sueli, boa tarde, Lorem, menina assistindo e crochetando, e assistindo, a Zenilda Neves, boa tarde, Lorem, Lindona Marlise Fagundes, meu sonho é que todos em casa me ajudassem, Marlise, mas não é ajuda, é tem que fazer, porque todo mundo aqui coopera, gente, todo mundo tem que fazer as coisas, não tem como, hoje em dia, gente, é, a gente não vive mais naquela, na, antigamente, que só a mulher tinha que fazer as coisas, né, não, tem que fazer as coisas também, né, ajuda não, gente, mora todo mundo aqui, ué, então vamos deixar a casa, foi, ah, então, ué, eu sou muito de boa, gente, ih, eu sou muito de boa, ih, Shirley Garcia, pode ir lá, que nós esperamos você, Lorem, obrigada, amiga, obrigada, Zenilda Neves, boa tarde a todos, Sabrina Arten, crochê, cheguei, crochê da Lu, oi, Lorem, boa tarde, tô aqui na produção, oi, Lu, crochê da Ana, você tem suporte de barbante? Onde você comprou? Vou te mostrar, Ana, Alicia, pega aquele negócio, aquele cano lá que a mamãe põe o barbante, sabe pra crochetar? O cano? Ateliê, eu, virar, você é crochê, boa tarde, Lorena e a todos, crochê, estão assistindo, oi, Alicia, a Vânia, crochê, boa tarde, Lu, Bel, crochê, boa tarde, José, de arte, crochê, boa tarde, Lorem, meninas, a Sofia soltou o link da nossa membra de cada Patrícia Hard, crochê, ó, gente, isso aqui é um suporte que o meu marido fez de cano, ele colocou aqui esse negócio assim que prega, ó, de varal, ó, até torce, é cano, gente, ó, é cano, aí eu coloco meu barbante aqui no meio, até então aqui também tinha um cano, aí eu tirei ele pra ficar melhor, gente, a maravilha, eu vou ser sincera com vocês, eu não gosto de trabalhar com barbante 2kg, ai Lorena, por que é tão bom, gente, porque engarranchava nos lugares, não dava, com esse, agora fica bom trabalhar com barbante 2kg, com aquele lá, mas eu continuo não gostando, eu prefiro de 1kg, barbante, se eu pudesse, era só de 1kg mesmo, Erika, Apolinário, boa tarde, meninas, crochê da Lu, boa tarde, Ivânia, Doni Rock, Lubatata, saudade de você nas quartas, Ellen Mayane, meu sonho que todos ajudar, você aqui em casa, Fernanda Lima, boa tarde Lore, cheguei pra te acompanhar, enquanto faço a faxina, beijos, Fernanda, sabe o que aconteceu aqui, vou contar um segredo pra vocês, nós saiu, e não sei, que cidadão dessa casa, deixou a porta da cozinha meio aberta, os cachorros entraram aqui dentro, e fizeram pipi, na casa inteira, a Sofinha chegou primeiro do que eu, e ela já foi limpando algumas partes, igual o meu quarto, no chão, gente, ai meu Deus, vai ter cachorro assado aqui, Marlise Fagundes, meu marido só se preocupa com o exterior da casa, o meu vai mais pro lado de fora também, a varanda é dele, o lixo lá de fora é dele, porque a gente colocou uma lata de lixo maior, a gente junta tudo dentro de casa e coloca lá, só que eu não fico pressionando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, então ele tem que fazer, então ele que tem que fazer, e eu não vi aqui não, Vânia, tô atrasada, e a Arla Giovanna, boa tarde, Lorento, ele lê crochê, Lu, você não está fazendo live mais? Débora Alves, eu acho que cachorro, nossa senhora, pode nem falar com os otakus, a gente, hoje a gente não pode falar nem brincando, nossa senhora, Débora Alves, crochê da Ana, eu fiz o meu com porta de guarda-roupa, que estragou, e varão de cortina, Patrícia Hard aqui em casa, também tenho ajuda, se não, não rende, crochê da Lu, ô Dani, semana que vem eu volto, Maria das Graças Silva, boa tarde, Lorena, muito bom assistir, sua live, Ateliê Mimos da Cá, boa tarde, Lorem, a todos da live, Jelana Arte em crochê, boa tarde, Tânia Aparecida, boa tarde, Dani Roque, que beleza, Lu, crochê da Lu, crochê da Lu, tô sim, só tive uns imprevistos, Sofia, você tá prestando atenção na live aí? Sofia, Lorem soltou o link aqui pra nós, da nossa membra indicada, Patrícia Hard, crochê, aê Maria, Ana Paula, Oi Lorem, boa tarde, eu também começo a trabalhar a uma, e vou até as seis, as dezenove, Ateliê Lê Crochê, beleza, Lu, Sandra Santos, boa tarde, Gata, Kátia Regina, coração, crochê da Lu, eu levantar às cinco da manhã, e durmo no máximo até nove e meia, nossa senhora, se eu durmo, eu já tive uma época que eu acordava às cinco horas da manhã, gente, oito e meia, nove horas no máximo, eu tava dormindo seis horas, eu tava fazendo janta, tava fazendo janta, jantava, deitava, dormia, porque realmente, acordar cedo, rende, rende, só que a gente chega de noite, a gente fica muito cansada, e eu consigo produzir mais à noite, por quê? Em questão disso, porque o povo tá cansado, meu marido tá trabalhando, as meninas estão mais cansadas, aqui em casa, tem regras, segunda a quinta-feira, elas pegam o celular somente duas horas por dia, depois de ter feito tarefa, e de ter lido pelo menos cinco páginas de um livro, aí sexta, sábado, domingo é livre, chegou da escola, fez as tarefas, pode ficar celular à vontade, então aqui tem regras, pra elas também, pras coisas que elas têm que fazer também, e aí chega de noite, elas estão cansadas, elas vão assistir um desenho no celular, alguma coisa assim, elas ficam de boa, quando eu tenho que fazer janta, eu faço janta rapidinho, elas vai lá, come, continua ali um pouquinho no celular, vai deitar e dorme, pronto, e aquilo ali é o trabalho, então é um horário assim, é muito difícil a gente fazer comparativos, por causa de questão de idade, questão, tem menino que é mais agitado do que outro, as minhas são mais, eu posso dizer, por mais que, são crianças, fazem arte, mas as minhas, elas são bem mais quietinhas, do que eu vejo de algumas, apesar que a Alice, ela não anda, ela pula, quem tem um pula-pula da estrela? a Alice não anda, gente, ela pula, nós saímos, tava chovendo, ela em vez de andar, ia, sabe, dar um salto maior, pra não entrar na poça, ela ia pular, só que ela, pulava dentro da poça de água, veio pulando de lá, a Ana Paula, não, a Karina, verdade, eu sou diarista, a Ana Paula Chamarelli, levanto muito cedo, às cinco da manhã, porém tenho três filhos, mando pra escola, faço academia, logo depois que eu chego, organizo a casa, então só a parte da uma mesmo, Atelier Le Crochê, eu também, Lu, acordo às cinco e durmo cedo, Girlene Ferreira, tenho uma de dois anos, tirei do peito esse ano, acho que vou conseguir produzir mais, Mimos de Crochê por Ellen, exatamente, Lorena, trabalho fora das sete às uma, levanto às cinco, todo santo dia, mas quando dá nove horas, estou indo dormir, faço um cronograma de limpeza de casa, e assim vou indo, Isabel Cristina, boa tarde, Lorena, inspiração para a vida toda, Ana Santos, boa tarde, Lorena e meninas, Vanessa Michelin, já cheguei na live, amo seus vídeos, Kátia Luíza, pensei que era barbantes, Jennifer Marcílio, boa tarde, menina, cheguei agora na live, Isabel Cristina, boa tarde a todos, artesãs maravilhososas, e a todos os participantes, Isabel Cristina, boa tarde, Jennifer, Ariana Evelyn, boa tarde, Lorena, verdade, eu pego no crochê à tarde, crochê da Grazi, boa tarde, Karina Crochê, estou por aqui na moita, oi Karina, cantinho da Karina, boa tarde, Lorena, Isabel Cristina de Lima Silva, boa tarde, Karina, agulha nordestino oficial, oi, boa tarde, a Kátia Regina, deixa joinha, cantinho da Karina emoji, a Sofia soltou o link da nossa amiga, Patrícia Hard, crochê da nossa membra, bora lá, se inscrever no canal dela, Giza Crochê, boa tarde, cantinho da Karina, vamos fazer amizades, meninas, Joadila Santos, pois é, Lorena, temos que correr atrás mesmo, estou de resguardo, tem 13 dias que ganhei neném, e já estou fazendo umas bases, para quando chegar em abril, eu voltar com tudo, mas parada não dá para ficar, Joadila, dessa forma, os outros falam, descansa, tira um tempo, você tem que ficar quieta, gente, é muito complicado, em questão, porque é o nosso trabalho, é da onde que a gente, sai dinheiro, né, então a gente tem que tentar o máximo, eu trabalhei a minha vida inteira, praticamente, mais da metade do tempo que eu trabalhei, é por conta do que trabalhar de carteira assinada, trabalhei por conta, eu já tive situação da Alícia, eu tive que voltar para dar ponto de novo, porque abriu, então é coisa que o corpo da gente vai pagar, vai, mas como que vai fazer? Não tem jeito, gente, não tem jeito, vai depender dos outros, vai ficar ali esperando os outros, para fazer as coisas para a gente, não tem como, é muito complicado, até mesmo em questão, porque cada um tem uma opinião, ah, você não tem que fazer isso, você não tem que fazer aquilo, que não sei o que lá, isso vai depender aí muito também, da questão de, das pessoas que estão em volta de você, que vai ajudar, que não sei o que lá, hoje, eu sempre tive um apoio da minha família, porém, a gente não mora tão perto, então, muito dificultoso, em questão de poder olhar, de poder ficar, ai gente, é muito complicado, Isabel Cristina, boa tarde, Karina, Agulha Nordestina, primeira vez aqui na sua live, espero que você goste, amiga, Edinalva Bispo, boa tarde, Cris Lune, crochê de mãe, boa tarde, Lorem, boa tarde, meninas, Isabel Cristina, boa tarde, Agulha Nordestina, Agulha Nordestina, mas sigo você no YouTube, Isabel Cristina de Lima, boa tarde, Cris Nune, Ateliê Le Crochê, Flor Pipoca, é econômica também, também, e ficou a gracinha, né? Vanessa Alves, cheguei garota, boa tarde, Lorem, meninas e meninos, Agulha Nordestina, fiz seu tapete Roberta, só que menor, ai que lindo, eu vou fazer, gente, eu vou contar para vocês, eu vou fazer jogo de banheiro, e minhas clientes, vai ter que comprar jogo de banheiro de mim, não vai ter jogo de passadeira, vai ter que ser de banheiro, eu vou contar para vocês, o porquê do jogo de banheiro, vou só ler mais um pouquinho, porque eu estou bem atrasada, o porquê de eu querer fazer, mais jogos de banheiro, do que os de passadeira, Débora Fernandes, boa tarde, Lorem, Cris Nunes, estou no cafezinho aqui também, Débora Fernandes, boa tarde, meninas, crochê da lua, eu faço assim, Lorem, dá super bom, eu explico para algumas clientes, que flor gasta mais, gasta, gasta mais, tanto de quantidade, tanto de tempo, para você fazer, né? Tati Atelier, eu estou amando suas dicas de preço, obrigada, Tati, Sandra Vaz, você bebe café com açúcar, Sandra, e muito, açúcar, não dou conta sem açúcar, tem que ser, não dou conta sem açúcar, tem que ser com açúcar, bem que já me falaram que tem adoçante, que parece muito com açúcar, né? Não sei. Tainá Góes, boa tarde, Lorem, Marlis Fagundes, meu marido está de férias, estou terminando uma saída de maternidade, que vou entrar, entregar amanhã, gente, eu faço no máximo dois dias, levei dez, marido de férias, gente, é, não é fácil, não, não é fácil, porque eles, é, pedem também, muita atenção, é igual criança, gente, achava a gente toda hora, Ateliê Luísa Lima, boa tarde, Lorem, cheguei, estava postando no Instagram, suplar de Páscoa, ai que maravilha, é uma opção maravilhosa agora para Páscoa, dia das mães também, é suplar, é jogo, é passadeira, passadeira não, é trilho de mesa, centro de mesa, aqueles kits que o povo faz, né, com, que coloca, puxa saco, com porta guardanapo, sai bastante, são kits, mas em conta também, né, Ateliê Leila Garcia, boa tarde, Lorena e meninas, crochê da Lua, Oi Leila, Ateliê Leila, Oi Lu, Noemi, Marcia Tiner, ô carinha da bonitinha ali atrás, a Vânia, crochê, Oi Leila, querida, Ateliê Leila Garcia, Oi Vânia, preto e branco, Oi Lorem, boa tarde, você é maravilhosa, obrigada, diz o crochê, alegria de pop dura pouco, essa Alice é muito linda, Ney Arte e crochê, boa tarde, Flores, Camila e crochê, boa tarde, Lorena, boa tarde, meninas, adoro a sexta-feira para ver suas lives, Marcia Tiner, lindinha, manda essa chuva aqui para o sul, Kátia Sueli, que gracinha, Alicia, crochê da Lu, beijos nessa princesa, a Sofia soltou o link aqui, da nossa membra indicada, Patrícia Raio de crochê, bora se inscrever no canal dela, Ellen Mayane, aqui também, todos os dias, chove todos os dias à tarde, Rosene Souza, Lorena, você é minha inspiração, mulher, vejo todos os seus vídeos, obrigada, Vanessa Michelin, fazendo base, tapete chama cliente, jogo de passadeira, assistindo você, amo seus vídeos, Lorena, obrigada, Atelier Mari Hensel, boa tarde, Lore e menina, cheguei agora, o que perdi, estamos aqui papiando, Diana Arte e crochê, oi Lore, cheguei, agulha nordestina, sou de Teresina, Piauí, Maria Martins, oi Lorena, cheguei agora, amo seus vídeos, e você também, Márcio, boa tarde, a Cíntia Silva Crochê, Lore, para vender na Shopee, preciso ter estoque de tapete, já pronto, ou pré-vendas em algumas peças, Cíntia, é muito complicado, eu falar de Shopee, porque eu ainda não faço, chegou gente, eu não faço vendas para Shopee ainda, já coloquei algumas peças para vender, só que da mesma forma que eu coloquei, eu retirei no outro dia, porque eu vendi aqui na minha cidade, como eu sou uma pessoa que quero pegar só pronta entrega, eu teria que postar e ter a pronta entrega, você é uma pessoa que dá conta de fazer encomenda, você tem que colocar, estipular o prazo, e você postar sua peça e falar, e tem lá, colocar pré-venda, então você tem que fazer da melhor forma que for para você, entendeu? Deu certo, amor? Nada? Por quê? Mas e o outro trem no carro? O vidro, treinar, puxar, beijo, te amo, Jona Ilma, Jona Ilma, uma crochê, amor, em cada ponto, eu estou aqui fazendo seu tapete oval, faço maravilhoso, né? Vai vir um monte dele também, nem arte crochê, estão fazendo dois jogos de banheiro igual, bordô e beijo, já enjoei, porém é um modelo que é difícil fazer, acho que é bumerangue ou espiral, Jacira Santos, boa tarde, Lauren, como você envia suas encomendas? Obrigada, igual é mais encontro para envio. Jacira, super frete, eu acho que eu não deixei o link dele aqui, mas é só você procurar o aplicativo super frete, ele é maravilhoso, gente, ele é maravilhoso, ele dá desconto, só que é uma coisa assim, você tem que fazer, colocar o peso da sua peça, a medida da embalagem, colocar o CEP, vai ter lá o valor, o que eu faço? Aparecem dois valores, dois tipos de entrega lá, todas são pelo correio, e eu tiro o print e envio para o meu cliente, aí eu vou no pack, que é o mais barato, e falo, deu 30 reais, ela vai me fazer pagar o valor da minha peça, mais o frete, aí eu pago a carteira lá do aplicativo, faço a minha etiqueta, coloco lá, imprimo tudo, coloco tudo direitinho, eles vão me enviar um e-mail, com todos os dados, para me pôr na embalagem, eu imprimo esse e-mail, eu não tenho impressora, não tenho nada, então meu marido, ou imprimo o serviço dele, ou a gente vai na papelaria, para imprimir, imprimo, eu vou e prego na minha embalagem, assim que eu coloco na minha embalagem, eu vou lá no correio, e entrego, eles me entregam um comprovante, foi a forma que eu aprendi mais fácil, o que tem, e mais em conta, porque às vezes, a pessoa até quer comprar de você, mas o frete fica caro, e no super frete, tem desconto, então eu gostei bastante, crochê da RIT, boa tarde Lore, estou fazendo, do Mato Grosso do Sul, aqui também está chovendo, quase todos os dias, bora, dia, bora crochetar, a Sofia soltou o link, da Patrícia Hard, crochê, bora se inscrever no canal dela, Ateliê Mimos da K, aqui está uma chuva, meu Deus, sou de Paraná, e está alagando tudo, a Vânia crochetar mesmo, aqui em Guarulhos, está chovendo, e com trovões, agulha nordestida, tem uma lista dos nomes, dos seus tapetes, para fazer, Jacira Santos, amo seus trabalhos, Antônia Cardoso, boa tarde, Raquel Tauledo, Lauren, estou fazendo um caminho de mesa, do seu canal, até que te fiz uma pergunta, lá no Instagram, eu vou lá olhar, Raquel, eu não respondi o Instagram, hoje ainda, gente, não deu tempo, nem de postar no Instagram, hoje, essa semana, foi uma loucura, Ateliê Leila Souza, boa tarde meninas, Maria Alves, boa tarde Lauren, estou com muitas sobrinhas, também, quero muito fazer, alguma coisa com elas, Maria, eu estou fazendo, esse tapetinho aqui, que eu coloquei, redondo mais fácil, olha isso daqui, gente, ele está ficando lindo, eu uso muito tons de marrom, então, eu tenho muito marrom, de lotes diferentes, até de marcas diferentes, então, olha isso aqui, só com marronzinho, gente, tons de marrom, então, está tendo saída, esses tapetes, eles têm cerca de quase 500 gramas, não são, não tem 500 gramas, mas eu vou colocar 500 gramas, quase 500 gramas, 77 centímetros, e eu vendo a 50 reais, feitos aí, com pedacinhos de amor, né, que hoje a gente não está usando, essa palavra mais sobrinhas, ateliê, lei, crochê, estou fazendo tapete espiral, com sobras para levantar dinheiro, ateliê da Cláudia, arte em crochê, bem-vindas, amigas da Lauren, obrigada, Claudinha, beijão, na comunidade, tem um link só do grupo das membras, entra lá, amiga, Lilia Souza, boa tarde, Lauren, Lucila Soares, Lucila Soares, Simone Nunes, estão fazendo suplá fácil, lindo, Barbante Eco Brasil, ficou 37 centímetros, no Euro Roma ficou com 39, obrigada, também vou fazer bastante suplá, gente, esse final de mês agora, eu vou pôr meta para abril, né, porque eu vou ter só a última semana aqui, para me fazer ainda peças, né, então eu vou colocar para abrir o meta aí, para isso, vou aproveitar que eu parei aqui em você, na Simone Nunes, para falar, o que que é essa organização que eu estou me referindo aqui, que eu vou dar uma mudança, é, por que que eu quero fazer jogos de banheiro, só jogos de banheiro, jogo de banheiro, gente, eu tenho um monte de flor pronta, então ele, se ele tiver tulipa ou não, eu vou conseguir fazer ele rar, rápido, né, porque as peças são menores, então a minha questão é o seguinte, que é o meu, qual que será o meu planejamento, fazer um jogo de banheiro por dia, que dá super e sobra tempo, aí eu faço um tapete, num dia, no outro dia, mais um jogo de banheiro e mais um tapete, então em dois dias, eu terei um par de tapete e dois jogos de banheiro, então a cada dois dias eu terei dois jogos de banheiro e um par de tapete, ou dois jogos de banheiro e quatro suplá, porque suplá, por mais que eu não estou fazendo, ele também é uma venda muito boa para mim, e, gente, você quer ganhar dinheiro é com suplá, suplá é maravilhoso, Ah, Lorena, então por que você não faz só suplá? Porque em questão de vídeo também, gente, suplá, quem faz vídeo aí sabe, é muito difícil um vídeo de suplá, alavancar igual um vídeo de tapete, pelo menos para mim, Lorena, ele é mais difícil, então eu quero estar fazendo isso, é porque não jogo de passadeira, se você está vendendo tanto, jogo de passadeira, ele tem a questão que ele vai mais tempo, você gasta mais tempo, um dia eu consigo fazer um jogo de passadeira, sim, mas dependendo da situação, se ele for todo no preto, vai ali dois dias, até três dias, lógico, intercalando com outras produções, e ele eu vou gastar mais material ali, em questão de valor de preço, de jogo de banheiro para jogo de passadeira, eu não fiz, assim, uma modificação muito grande, então eles ficam ali entre base, mais ou menos alguma coisa se parecida, tipo assim, jogo de passadeira, sucesso de venda, eu vendo ele a 139,90, ele fica ali em torno de um quilo e duzentas, jogo de banheiro, Ana, né, sensação, aqui é fazer e vender, gente, até então é o desafio do mês, do nosso grupo aí de WhatsApp, eu vendo ele, tem dia, né, a 119,90, pesando ali cerca, no máximo, 900 gramas, então eu vou conseguir produzir mais e ganhar mais, entendeu? Então esse mês de abril, eu quero focar em jogos de banheiro, vai ficar com 30 jogos de banheiro aqui, gente, que fique com 30 jogos de banheiro, mas eu quero fazer e tentar vender realmente os jogos de banheiro, como que você vai fazer isso se você vende mais jogos de passadeira? postando mais. O Instagram, o Gidinho, ele é uma plataforma maravilhosa, mas não é só de distração, ele é vendas também, só que você não pode chegar lá e abrir agora e já querer vender, é igual, já passei para vocês, gente, foi dois anos, quase três anos aí, com conteúdo, o que é isso? Trazer conteúdo? É tirar foto da sua peça, colocar uma música que está lá, que os outros estão postando, não é se eu chegar lá e fazer dancinha, tem questão, porque não é de mim aqui, é assunto de crochê, não é dancinha, e lutando para agora, está tendo resultado, então eu quero estar apresentando mais no Instagram, tem questão em aparecer mais, ficar mais aparecida, mas mostrando as minhas peças, eu já falei para vocês, a gente consegue vendas sim, só apresentando o começo da peça, os materiais que você vai trabalhar, eu tenho um jogo de passadeira ali, que já está embalado, ele é Vanessa Repaginada, ele foi até ontem para o Instagram, não sei se vocês viram, ele ficou maravilhoso, a minha cliente perguntou o que eu tinha ali, mandei para ela, e já falei, olha, eu estou terminando esse daqui, mandei um pedaço, lindo, a hora que você acabar, você me manda a foto, acabei, mandei a foto, é esse, entendeu? É isso que eu estou falando, o seu cliente quer ver, você começar ali, a sua nova cliente também, então é muito bom a gente postar, desde o começo que a gente está fazendo ali, 41 inscritos, gente, bora lá se inscrever no canal da nossa amiga Patrícia, gente, vamos ajudar ali a chegar pelo menos uns 450, entendeu? Então eu quero o que? Eu vou trabalhar mais, fazendo peças mais menores, menores assim, em questão de jogo de passadeira, jogo de banheiro, ele é menor, fazendo suplá, que são peças rapidíssimas também, e fazendo parzinho de tapete, que parzinho de tapete é esse? Eu não tenho nenhum aqui, gente, é o parzinho de tapete, é o oval fácil, é sem flor, gente, é simplesinho, usando o que? Materiais que eu abri, que estão ali, tem alguns que estão até há muito tempo, ontem na live da Luana, ela surgiu ali com aquela proposta maravilhosa dela, eu vou esperar o vídeo dela, né, até para eu poder entrar na hashtag dela também, né, gente, vamos aí, né, e poder estar utilizando esses materiais que estão parados aqui há algum tempo, gente, não tem como você falar assim, ah, eu só compro o necessário, quem faz estoque aqui? Eu pensava que era pouca gente, mas não é, muita gente hoje em dia faz estoque, e às vezes, quando a gente vai comprar um material, e não acha o que a gente quer comprar, a gente compra parecido, acontece, e na hora que você compra, você acha até bonito, e depois você fala, e fica lá, né, aquele material, então eu quero estar utilizando aí esses materiais, eu quero estar ganhando dinheiro, gente, eu quero, quem não quer, né, então eu quero trabalhar mais, e eu falei até para o grupo das membras, como eu vou fazer peças, né, menores, não é um jogo de passadeira, é um jogo de banheiro, vou ter mais tempo, vou estar produzindo mais, com essa produção a mais, vou tirar, que eu tirei a ideia lá da Dani Santos, né, produzindo o que ela tem de encomenda, e trazendo o parzinho dela de tapete ali, duas, três vezes na semana, não sei como é que ela, com vídeos a mais, então eu vou começar a fazer isso também, meu vídeo normal, todo dia, oito horas da manhã, segunda a sábado, se eu conseguir trazer no domingo, mas eu não sei muito, se eu vou conseguir trazer no domingo, continuar trazendo o vídeo aula, e à noite, ali para as oito horas da noite, está trazendo mais conteúdo, gente, isso mesmo, mais vídeo, mais trabalho aí, né, mas a gente consegue, né, se não conseguir, a gente fica tudo doido e pronto, beleza, artes e crochê da Narci, Danice, cheguei, Cris Nune, crochê da mãe, aqui de Campos, RS, um calorão, Rudineia, crochês, boa tarde, linda, cheguei, Sandra Vaz, você toma café com açúcar? Sim, Sandra, Andresa Tenani, boa tarde, povo, Leidiane Teixeira, boa tarde, Lorena, como você faz para adiantar os arremates? Você cola, Leidiane, eu colo, eu faço aquele nó, eu puxo dos dois lados, ele não solta, passo por entre alguns, né, alguns pontos já trabalhado, corto e pingo a colinha, foi a forma que eu achei mais rápida, para mim, estar trabalhando, artes e crochê da Anice, estou na saga, fazendo tapetão, da Érica Fernanda, a Sofia soltou o link do canal, da Patrícia Raiz, de crochê, bora se inscrever no canal da nossa amiga, José de Arte e Crochê, Lorem, você tem nos ajudado muito com suas lives, obrigada, se eu pudesse, gente, se eu tivesse como, eu abriria mais lives, mas infelizmente não dá, não dá, ateliê, biart, sem crochê, boa tarde, Lorem, menina, Sara Costa, crochê, boa tarde, pessoal, Claudinei Lopes, boa tarde, Lorem, ateliê, biart, sem crochê, assistida e crochetando, Cami Ribeiro, boa tarde, Lorena, Conceição, de composições de Belo, artes da Veri, crochê, os arremates demoram muito, se tiver algum segredo, conta para nós, por favor, sabe qual que é o segredo? É você terminar a sua peça e arrematar, não junta peça, gente, não junta peça, por quê? De repente, você junta aqui a 30 tapetes, tem tudo para arrematar, chegou uma pessoa na sua casa, nossa, que lindo, quanto que é? Você não fala nem o preço, porque você não terminou a peça, então é bem interessante você terminar e arrematar, se eu fizer par de tapete, eu termino par do meu tapete, coloco a etiqueta e arremato, o certo para mim é o quê? Fazer uma produção, gravar, arrematar, pôr minha etiqueta, gravar, tirar foto, e postar, por quê? Porque você já começa a estar vendendo, vocês já viram muito, eu falar, gente, eu estou mudando muita coisa aqui, por quê? Ah, Lorena, você é doida, você fala uma coisa, depois você traz outra, não é, gente, a gente precisa de mudança, a todo momento, para a gente, até em questão para a gente aprender as coisas, eu era uma pessoa, que eu fazia um montante, postava para vender, tanto que eu falei para vocês, esse ano, eu não postei no Facebook, no Marketplace, graças a Deus, não houve a necessidade, só de eu fazer as minhas postagens no Instagram, no status do WhatsApp, e no YouTube, que também estou vendendo bastante, já está saindo as minhas peças, então o que você faz? fez a sua peça, arrematou, eu não gravo vlogs, Lorena, não tem canal, mas já tira a sua foto, posta no Instagram, tira a foto, tem que ser de um pedaço da peça, mas tira a foto, e já posta para vender, para você ali, às vezes, até em questão de encomenda, se você pegar encomenda, você já vê uma possibilidade, e encomenda, gente, pega a entrada, tem que ser de 10 reais, encomenda, peguem a entrada, é um conselho que eu dou, peguem a entrada, Daniela e Alves dos Santos, boa tarde a todos, boa tarde, Lorem, estou fazendo crochete, assistindo, a Vânia Crochê, acabei de me inscrever no canal da amiga, obrigada, Vânia, Ateliê da Claudinha, boa tarde, a Patrícia Rádio, gratidão, meninas, por se inscreverem no meu canal, Terezinha Maria da Costa, boa tarde, Lorem, cheguei, boa tarde, meninas, Lorem, me adaptei a trabalhar por produção, e deu super certo, graças a Deus, primeiramente, e segundo a vocês, estou finalizando 5 jogos de passadeira, Deus te abençoe, beijo, ai, que maravilha, Terezinha, Andresa Tenani, meninas, panelas elétricas, ajudam muito mesmo, nossa gente, é maravilhoso, é maravilhoso, não fazendo arte não, né, Alicia, ela está fazendo arte não, gente, ela só está pintando, só não sei o que, Valdirene Brunetti, boa tarde, Lorem, meninas, Andresa Tenani, ainda não tenho a panela de pressão elétrica, mas quero ter também, ah, é maravilhoso, Andresa, faz um monte de coisa, pudim, macarrão, a panela de pressão elétrica, ela faz até arroz, só que eu não acertei, não dei conta, meu arroz ficou empapado, aí eu faço só na panela de arroz mesmo, André Andrade, vou mandar a receita, no grupo, André Andrade, eu amo cozinhar, fazer bolo, é o meu forte, Cami Ribeiro, boa tarde, Conceição Ribeiro, de Campos Belos Goiás, Mônica Arte e Crochê, eu e Lorem, boa tarde a todos, José e de Arte, sou apaixonada por essa panela também, tenho quatro filhos, e a vez preciso sair, e deixo tudo fazendo para eles, e não tem perigo, não tem, é maravilhoso, André Andrade, eu amo as elétricas também, só me falta a panela de pressão elétrica, estou pedindo para o marido, me dá de presente, Rodineia Crochê, estou crochetando assistindo você, Andresa Tenane, estou te ouvindo e arrumando a bagagem para a feira, ai que maravilha, Ateliê da Claudinha, estou fazendo jogo de passadeira Ana, gente, sucesso, maravilhoso, Rosiane Crochê, boa tarde, estou aqui pela primeira vez, espero que goste, Rosiane, Mônica Arte Crochê, estou aqui fazendo uma encomenda de seis, suplá, vou começar a pegar firme no suplá, gente, vou começar, porque é sim um dinheiro bom, Casal Crocheteiro, tinha assistido fazer do jogo de banheiro, chama cliente, Crochê Zen, Arte da Clá, Oi, boa tarde, cheguei muito atrasada, nada amiga, Crochê da Ana, o que você está produzindo agora, Lorem? Ana, eu estou lá na sala, arrematando um jogo de passadeira, vou nessa repaginado, na cor azul marinho, com café com leite, tá? gente, maravilhoso, e fazendo um par de tapete, chama cliente 2.0, que é um novo, só que eu não fiz videoaula ainda, mas eu vou fazer, netcrochê e Lore, cheguei, voltei a pedir para não perder a live, não gosto de como, de ficar sem, Andréia Moraes, boa tarde, Isabel Cristina, Lorem, sou linda, não pula eu, a Sandra Vaz, você toma café com açúcar? Sandra, amor, já te respondi, crochê da Ana, eu também estou esperando a Shopee, super ansiosa para chegar, meu marido comprou o suporte, vai me dar de presente, aí estou ansiosa para chegar, que maravilha, a Sofia soltou o link da Patrícia Hard, crochê, bora se inscrever no canal dela, Noemi Arts, aqui estou botando até meu marido, para fazer arremate, o meu faz, fazia muito suplá, ele arrematava, aqui todo mundo ajuda, gente, a Alicia, ela faz o que? ela faz as bolinhas, e a etiqueta, quando eu vou colocar a etiqueta, gente, eu peço para ela pegar o fio, desfiar o fio, e passar por entre os buraquinhos, só que ela não coloca na peça não, ela deixa ela na mesa, e depois eu coloco, a Sofia pega a pérola nas flores, já é uma ajuda, gente, nossa, maravilhosa, maravilhosa, só não está, Vânia, crochê, eita, Lore, será que só eu vi? Ah, Vânia, não sei, mas eu vou olhar aqui direitinho, Marilza Silva, hoje cheguei, estou crochetando uma passadeira, para ficar com 4 metros e meio, vixe Maria, eu amo seus vídeos, André Andrade, boa tarde, Lubatata, Ivanilo de Gero, boa tarde, Lore e meninas, Ateliê Beard, Zé Crochê, o meu filho me ajuda muito, com as coisas de casa, Ediane Santos, eu comprei suporte, chope muito bom, Deusilene Arantes Alves, boa tarde, já cheguei, crochetando, você arrasa nas suas peças, Aline Amiguru, ô povo bonito, vocês estão bons, compartilhei a live, obrigada, Aline, obrigada, não deu tempo nem de compartilhar nos grupos, gente, não deu, André Almeida, boa tarde, Lore e meninas, Jaqueline Crochê, boa tarde, Karine Crochê, gente, as vendas aqui estão muito, muito fracas, mas continuo produzindo, nunca aconteceu isso, desde que trabalho profissionalmente, o que que acontece, gente, é, depende da região, né, dessas paradas mesmo, das vendas alguma época, eu já tive isso, já tive isso, graças a Deus, hoje eu estou conseguindo vender, mas o que que acontece, é, além das clientes fixas, estão aparecendo mais clientes, e está aparecendo muita cliente do YouTube, minha cliente do YouTube, ela prefere pagar, é, um frete em conta, e comprando mais peças, do que pagar o mesmo valor no frete, comprando uma peça, então eu consigo vender mais, entendeu? Ai, subiu, Oi, Oi, Ateliê, seja bem-vinda, então, isso que está acontecendo, eu estou tendo, é, mais vendas, por causa disso também, Gente, mas subiu demais? Mas, em questão de, das vendas estarem menos, gente, até mesmo, se você tem material, você tem que trabalhar, tem que trabalhar, você trabalha com isso, então você não pode ficar sem, lógico, depende, né, se você, é, é aquela pessoa que é só encomenda, ou se você tem pedido de pronta entrega também, a Tati Atelier Crochetando, eu gosto de comprar barbante de 1,8 kg, Lucimar Pitol, boa tarde Lorena, boa tarde meninas, Tainá Góes, boa tarde aqui em casa, meus meninos também ajudam em casa, Leidiane Teixeira, aqui meu marido também me ajuda, muito, só não lava roupa, mais do que mais, me ajuda muito, até minha menina de 5 anos ajuda, tem que ensinar, tem sim, Romilda do Santos, churrasco de cachorro, Silvanete da Silva, boa tarde, a Maria Alves Rio, André Andrade, eu também não gostava de cor de 2 kg, porque tinha que ficar puxando toda hora, meu filho fez um suporte para mim, estou amando, gente, esse suporte ele é maravilhoso, muito bom, Preto e Branco, Oi Lorena, boa, sua linda, aprendo muito com você, tá, você é maravilhosa, obrigada, Maria Precisa de Souza, fala que vai ter cachorro quente, Taís Freita, boa tarde, Crochê da Dai, por conta da chuva que a internet está horrível, irei terminar de assistir depois, tá bom, Dai, Sofia Loren, sim, Sirene Francisco, boa tarde, Lorena, a todos da live, Ateliê Patrícia Crochê, já me inscrevi na minha chará, Camila Monteiro, Oi, boa tarde, cheguei agora, tudo bem, tudo bem, Camila, Maria Silva, boa tarde, Lorena, Patrícia Hard, eu tenho um cheats, ele, quando quer me irritar, faz xixi no meu armário de barbante, eu fico, aqui é um cheats e o outro ele é vira-lata, ele é puro ou com cheats, ele é maravilhoso, ele é meninão ainda, e ele, você deixa um chinelo ali, minha filha, ele come tudo, esse jeitava, ele comeu o chinelo da Sofia, no pé da Sofia, se eu vi a pessoa que estava brincando, ele comeu a correia, Gisa Crochê, ultimamente quase não durmo, levanto às seis, vou deitar meia-noite, mais ou menos, fico no celular, quando vou dormir, já é quase duas, nossa, Gisa, mas você consegue estar fazendo as coisas, porque eu, se eu tiver com o sonão, não tenho disposição, não tenho. Fátima Arte, cheguei atrasada, mas cheguei, boa tarde, Eliette Costa, Oi Lorena, boa tarde, meu suporte é de madeira, a Sofia soltou o link da nossa membra indicada, Patrícia Hard, de crochê, a Sofia é membro por 13 meses, boa tarde, Lore e pessoal do chat, Oi Sofia, a Vânia Crochê, eu sou do time da lua, acordar às quatro e meia, cinco e quinze, vou caminhar, correr, depois vou para o Lerê Lerê, Gisa Crochê, minha filha mais nova também era assim, quando era pequena, ela não sabia andar, ela corria, Eliette Costa, muito bom mesmo, antes cansava meus braços, agora não, é, porque não precisa puxar, não precisa ficar puxando o fio, ele vem sozinho, você tá ali crochetando, e faz, e quando for crochetar, gente, não crocheta assim, não, põe um fio assim, mas pra frente assim, ó, pra não doer o pescoço, porque senão, no, no, meu internet está horrível, sua posição ficou de tchau, mas dessa live, eu não saio, a Sofia soltou o link, da nossa membro de cada Patrícia Hard, de crochê, bora lá, inscrever no canal dela, a Débora Crochês, boa tarde, ateliê Mari Cláudia, boa tarde, Lorena, todos beijos, faz martes, não estou conseguindo fazer crochê durante o dia, está muito calor, faço mais à noite, Renata, oi, boa tarde, Isabela Caliço, boa tarde, Lorem Meninas, a Érica Marinelli, boa tarde, Lorem, ateliê Mari Hanson, boa tarde, Lorem Meninas, eu acordo às 4h45 da manhã, e vou dormir, depois das 10h da noite, Rosiane Souza, tem uma bebê de 1 ano e 7 meses, e um adolescente de 15 anos, que leve e busco na escola, não consigo render muito no crochê, mas acorda às 5h30 todos os dias, para dar uma adiantada, a Nildé Artesanato, boa tarde, Lorem, boa tarde, meninas, cheguei, ateliê Mônica Crochê, é verdade, Lorem, eu também consigo trabalhar mais à noite, Adriana Souza Santos, boa tarde, Lorem, a Daniela Alves dos Santos, boa tarde, Lorena, fazendo crochê e está assistindo, você pulou o meu comentário de novo, amo seus trabalhos, obrigada, Daniela, mas eu não achei aqui não, porque meu chat está atualizado, Artesanato, Adriana Miguel, boa tarde, Lorena, boa tarde, meninas, Maria Aparecida, durante muitos anos, 5h da manhã, eu estava no ponto do busão, para quase 2h depois, chegar no trabalho, e chegava em casa às 8h, hoje não levanto cedo, nem para ganhar dinheiro, a Luciene Pitangui, ai, subiu, peraí, gente, caiu, caiu, Luciene Pitangui, boa tarde, Lorem, boa tarde, meninas, Ateliê Girleiva Crochê, boa tarde, princesa linda, beijos para todas, Gisélia Maria, Oi Lore, boa tarde, Rose Souza, boa tarde, ligadinha aqui, Elisângela Simão, olá, passei para deixar o meu oi, link, fazendo crochê, Maria Célia, boa tarde, Kelly Cristina, Oi Lorena, estou aqui fazendo mais uma peça de suplá, amanhã é feira, esse foi um mês de muita produção, mas vendi a maior parte, tenho poucas peças para levar, sou de córrego, de feijão, brumadinho, que maravilha, que as vezes estão maravilhosas aí para você, Rose Souza, amo muito seus trabalhos, me inspiro muito neles, a Clécia Batista, Oi Lore, cheguei agora, que muita chuva, Juliana Nascimento, boa tarde, atrasada, mas cheguei, antes de crochê, Dani, saí e voltei, a Cláudia Crochê, boa tarde, demorei, mas cheguei, Rudineia Crochés, aqui na minha cidade também choveu muito, essa semana, amo seus trabalhos, lindas combinações de cores, obrigada, Rudineia, Maria Ilza, boa tarde, Lore, sou de Arapiraca, Lagoas, te assistindo e fazendo jogo de banheiro, Fátima Artes, estou fazendo o tapete do desafio tapetiana, estou amando fazer, a Ana Carla, boa tarde, Lorena, boa tarde, meninas, aqui em Campo Formoso, está muito quente, estou aqui crochetando uma capa de galão de água, te assistindo pela TV, Fátima Artes, estou precisando repor uns jogos, vou aproveitar e fazer, Ateliê Gabi, Oi, boa tarde, Lore, cheguei bem atrasada, boa tarde, meninas, Maria Alves, eu também uso muito, marrom, Gernani Artes, estou aqui na produção de tapete Eusene, aí eu quero fazer, gente, todos os Eusenes que eu me propus a fazer avulso, desde que eu tive aquela ideia, vou fazer tapete avulso Eusene para ver se vai sair, eu não tenho nenhum, saiu todos, e eu vendi avulso R$44,90 cada um, ótimo, também vou fazer, vou estar procurando fazer, esse mês já abriu, eu quero fazer muita peça assim, mais rápida, mais fácil, e está levantando o dinheiro, né? A Márcia Atner, já amei, Isabel Fernandes, boa tarde, Lorem, amo seus trabalhos, parabéns, aqui está caindo o mundo agora, a Claudiane, também estou fazendo tapete de sobrinhas, a Ellen Mayane, Lorem, faz uma live nos ensinando direitinho, passo a passo, como enviar nossos encomendos pelo Superfrete, faço sim, Ellen, NB Arts, boa tarde, povo maravilhoso, Riqueza Crochê Lorena, eu também quero estar fazendo só jogo de banheiro, é o que eu mais vendo, Riqueza e Crochê, e eu vou contar um segredo para você aqui, jogo de banheiro com tulipa, é fazer e vender, seja ele qual for o modelo de outros canais, tem vários canais maravilhosos, com vários jogos aí, com tulipas, gente, é fazer e vender, ele é maravilhoso, maravilhoso, a Sofia soltou o link do canal, Patrícia Hard Crochê, bora lá, se inscrever no canal da nossa membra, Vera Quaresma, boa tarde Lorena, e boa tarde a todos da live, a Letícia Silva, boa tarde Lorem, Arte, Ateliê Arte Crochê, boa tarde Lorem, meninas, estou aqui desde o início, estou no Crochê assistindo, obrigada, Isleia, Crochê da Maré com Sueli, oi, boa tarde, se a gente dá o joinha e depois apagar da playlist, prejudica a pessoa que a gente deu, senão o telefone fica cheio, não? Letícia Silva Crochê, boa tarde meninas, Miriam Portugal, oi, Pontos e Artes, Crochê da Nicarvalho, Dani Carvalho, oi pessoal, cheguei, a Sofia falou que ela estava com 41, 401 inscritos, quantos inscritos a Patrícia está, Sofia? André Andrade, Bolinhos Prontos, já postei no Grupo a Receita, obrigada Andréia, Ateliê Luísa Lima, depois de 5 anos que consegui aprender a trabalhar com o Instagram, agora que comecei a vender, é um processo, sabe por quê, gente? Eu estou vendo muita gente afobada fazendo as coisas já querendo isso aqui, querendo resultado, gente, não é assim, eu estou aqui na plataforma, vou fazer 3 anos, eu tenho menos de 50 mil seguidores, e todos os dias eu posto vídeo, 419, bora lá, inscrever no canal da nossa amiga Patrícia Hard Crochê, gente, vamos deixar ela aí, 450 inscritos, quer resultado de imediato, e não é assim, vem um trabalho por trás daquilo, não adianta, é igual, é, vou, ai, meu sonho é abrir um canal no YouTube, o que você quer no YouTube? Você tem que ser bem sincera, gente, a gente tem que ser sincera, não adianta eu vir cá, ai, eu quero ajudar minhas amigas, com canal no YouTube, não, gente, eu quero também, eu quero ganhar dinheiro, desde o começo, quando eu fui começar, a minha intenção era de monetizar, era de trazer videoaula, era de ganhar um dinheiro, porque é uma renda, para algumas é a maior renda que tem, então, é um dinheiro que a gente ganha, sim, e, mas, para me ganhar, o que eu tenho que passar? Um ano, eu tenho que ter os mil inscritos, e as quatro mil horas, só que as pessoas não pensam, é o seguinte, gente, o que acontece? Você tem que ter conteúdo, para o povo ver, porque não adianta você abrir, pôr um vídeo, uma vez na semana, que não vai adiantar, você tem que ter conteúdo, você tem que trazer, as peças, segunda coisa, você tem que fazer, por você, eu vejo muita gente, obrigando as pessoas a irem, não é assim, todo mundo tem conteúdos maravilhosos aqui, então, você tem que cativar o seu público, você tem que ter, você tem que ser referência naquilo ali, muita gente me combina, me conhece hoje, por combinação de cor, então, já vim trabalhando nisso, ao longo do tempo, então, a hora que a pessoa vê uma combinação de cor diferente, ela já sabe, é da Lorena, já vem, você já tem aquilo lá, horário, a pessoa já sabe o horário, que eu solto o vídeo, a pessoa já sabe o horário, que eu faço live, então, chega sexta-feira, se ela tiver alguma coisa para fazer, alguma saída, que dá para ela fazer mais cedo ou mais tarde, ela vai tirar aquele tempo, não, eu vou fazer mais cedo, mais tarde, tem a live da Lore, então, vem aquele trabalho, e outra, você monetizou, gente, você continua tendo que ter mais de 4 mil horas por ano, porque senão, você é desmonetizado, entendeu, não é um trabalho para aquele momento, você tem que vir trabalhando, e fazendo as coisas, fazendo o que tem que ser feito, fazendo a divulgação, participando de hashtag, tem várias hashtags aqui, participando de hashtag, fazendo peças de outros canais, para as meninas poderem te compartilhar, isso é muito bom, né, porque tem muita gente, tem muita gente que nem vê a gente, mas tem muita gente que ajuda muito, ajuda muito, fazer videoaula, você modificou alguma peça, ai, mas eu tenho medo, que eu estou copiando, faz do seu jeito, gente, hoje em dia não tem mais isso também não, a gente tem que ir atrás do nosso, deixar o vizinho lá dele, ele faz do jeito dele, eu faço do meu jeito, eu não me preocupo, tanto que muita gente vem em mim e fala, ah, eu posso fazer o modelo Adriele, ah, eu posso fazer o modelo rádio, a gente pode fazer a vontade, pode fazer videoaula igualzinho, põe o mesmo nome, põe mudar de nome, cada um cuida do seu, entendeu, eu não tenho essa preocupação, ah, que fulano, vai aqui, não sei o que lá, é igual foto, nunca me preocupei com foto, por mim pode usar minhas fotos do jeito que você quiser, é lógico, né, que a gente fica chateado da pessoa colocar o nome dela nas fotos que é da gente, né, mas em questão da pessoa usar foto, nunca me preocupei, tanto que eu sempre postei minhas fotos, sempre falei de print, né, pode tirar o print aí, gente, vamos usar a foto, vamos pegar a encomenda, eu só falo para você colocar que você tem cores parecidas, porque realmente a gente não consegue as mesmas cores, né, então não é para te prejudicar, é para te ajudar, né, eu pego encomenda desse jogo, porém faço com cores parecidas, entendeu, para ajudar, né, não para te atrapalhar, então eu acho o seguinte, é, a partir do momento que você se propõe a fazer aquilo, a viver daquilo, você tem que correr atrás, você não pode, ah, fulano, ciclano não foi no meu vídeo, e eu fui no vídeo do ciclano, gente, não, não funciona dessa forma, porque a gente não sabe, nem o que a pessoa fez, entendeu, tem muita gente que ajuda, tem gente que não faz, mas tem gente que faz, tem muita gente que faz, e é correr atrás, gente, que está aí, depende da gente fazer as coisas acontecerem, então, é igual muitas vezes, eu já falei para vocês, é, eu estou conseguindo, eu, de tanta insistência, eu vou falar, vamos lá naquela menina, coitada, todo dia está aqui, gente, vamos lá ver ela um pouco, então, você tem que criar, uma referência, para você, entendeu, ah, é igual, quando a gente fala, tapete econômico, quem que a gente pensa, Pat Kelly, na hora, para mim, é a minha referência, tapete econômico, Pat Kelly, entendeu, então, a gente cria a nossa referência, perante aquilo, né, Atelier Luisa, depois de cinco anos, a Falei do Instagram, a Neandria Andrade, escrita no canal da amiga, Gerlani Arte, já fui no canal da minha amiga, depois vou lá para assistir os vídeos, obrigada, Gerlani, ó, um beijão para você, estar sempre lá no Instagram, me seguindo também, Roseli de Lima, boa tarde, Lorena, Jusciene Crochê, boa tarde, Lorena, linda, Alina Micurum, fui na amiga, amei a produção com, cap, cap cake, cupcake, ah, eu não sei falar isso não, deu para entender, Cristiane Martins, boa tarde, Lorena, Jusciene Crochê, boa tarde a todos da live, André Almeida, Lorem, faz um suplá para Páscoa, Andréia, eu não vou fazer um suplá para Páscoa, sabe por quê? Porque eu vou copiar, eu vou esperar a Luana fazer o suplá dela, que ela já vai trazer videoaula para nós, que eu amei aquele suplá, e eu tenho bastante calêndulo aqui, vai ser dele, meu suplá, Luana, bora fazer a videoaula aí para nós, Rosilene Batista, Oi Lorem, boa tarde a todos, cheguei agora, Solange Oliveira, boa tarde, Elane Arce, Oi, boa tarde Lorena, boa tarde meninas, estou no trabalho, mas quero participar um pouquinho, Lidiana Tabarro, boa tarde Lorena, amo seus vídeos, parabéns, Deus te abençoe, Solange Oliveira, boa tarde, Luciene Crochê, já me inscreve no canal da Patrícia, Raquel Toledo, oba, vai ter vídeo de noite também, adorei, Lore, eu entendo que seu tempo é corrido, quando você puder me responde lá, responde sim Raquel, Sandra Souza, boa tarde, Elisete Monteiro, boa tarde Lorena, André Andrade, deixar arremates para depois, eu arremato carreira por carreira, aí quando termina a peça, só pego nela para tirar fotos, maravilhoso também Andréia, a Sofia soltou o link da nossa membra indicada, Patrícia Raio de Crochê, bora se inscrever no canal dela, Luciene Crochê, emo, José de Ars, Lorem, fui a número 400 no canal da amiga, Eliana Brito, boa tarde lindona, você é show, Romilda do Santos, Oi Lorena, estou na rua e te ouvindo, eu esqueci que eu tinha internet no celular, Laureni Cupertino, boa tarde a todos, Sidneia Santos, boa tarde, Souza, Fabiola Pivoto, boa tarde meninas, Raimunda Trajano, boa tarde, crochetando aqui em Areia Paraíba, Sidneia Souza, iniciando o jogo de banheiro Ana, vai ter muito jogo de banheiro Ana aqui, gente, vocês não tem doção, Georgette Alcântara, boa tarde, Lorem, Ateliê Le Crochê, Lorem, você vende bem tapetes avulso, Leia, o que aconteceu? Aquela produção que eu fiz de tapete avulso, do espiral com bico de leque, eu consegui vender bastante, mas aquilo lá foi por produção, mas eu tenho, porém, do tapete avulso que eu faço, que é o tapete Eusene, é igual eu passei para vocês, eu consegui vender ele maravilhosamente bem, então eu vou estar aí firmando, fazendo mais uma vez deles também. Vanessa Alves, panela de pressão elétrica, é ótimo, não faz barulho, Solange Oliveira, está denunciando a mãe, Romilda do Santos, Lorena, você já fez o tapete Marlene, estou fazendo ele com as minhas modificações, quando terminar posso mandar para você no zap? Romilda, pode sim, eu não fiz ainda, gente, tem muita produção que eu quero fazer das amigas, mas não deu tempo, questão de que, gente? De tempo, questão de tempo, porque se eu pegar um jogo de passadeira agora, para eu fazer Vanessa Repaginado, eu não vou precisar ver aula, eu vou fazer ele rapidinho, entendeu? Então, por isso que eu estou fazendo muitas produções, do que eu realmente faço, mais fácil, para ficar mais fácil ainda. Amanda e família, terminei de fazer ontem um tapete, Driel, ficou lindo, vou te mandar no Insta, manda beijo para mim, amo seu canal, beijão, Amanda, obrigada, Luciane Crochete, assistindo e, infratou o cabelo, e arrumando o cabelo, André Almeida, estou ganhando o meu dinheirinho, com os jogos de banheiro, tenho limitações nas mãos, mas consigo fazer duas peças por dia, de jogos de banheiro, agradeço a Deus, maravilhoso, Isabel Fernandes, igual suporte, menina, será que foi o que eu mostrei? Ana Atelier, bem-vindas amigas da Lore, porém, amiga, na comunidade tem o link do grupo de WhatsApp só para as membras, tá bom? Miriam Portugal, você não coloca roupa nos convidados? Miriam, não, essa questão de moderadores é bem pouco, porque um moderador aí, ele derruba uma live rapidinho, e as minhas lives são, deu falar das pessoas, eu tenho as minhas indicações para fazer, que eu indico as membras, então eu já tenho as minhas indicações para fazer, entendeu? E eu sempre trago aí minhas lives, apesar que a gente fala muita coisa, sempre tem os assuntos, né? Então, eu não fico moderando as pessoas, não. Tenho bem poucos moderadores mesmo, que são só pessoas mesmo de confiança aí, para estar ajudando a gente, né? E quem mexe com fazer live, deveria prestar atenção nisso também, porque é muito perigoso isso também, ficar moderando as pessoas. Solange Oliveira, Tati Atelier Loren, o certo é postar fotos e reels ao mesmo tempo, e todos os dias. Tati, eu faço o seguinte, eu posto um reels por dia, e tento postar a foto, eu faço o seguinte, depois que eu almoço, eu posto um reels, mas nunca sai realmente nesse mesmo horário, mas eu tento fazer nesses horários. Eu faço um reels, e chega ali umas seis horas, eu posto foto do mesmo, da mesma produção do reels. Só que o store do Instagram, né? Eu sempre estou colocando lá algum pedaço de alguma peça, estou sempre compartilhando as meninas lá também, que me marcam. Gente, eu só não posso fazer o quê? A pessoa me marcar numa peça que não é videoaula minha, e eu estar compartilhando, por quê? Em questão que muita gente me chama, gente, é muita mensagem que eu tenho que responder, e eu não sei que peça que é aquela, como é que eu vou falar para a pessoa? Porque as pessoas me chamam para perguntar o modelo, a cor, quanto que pesou, a medida, já é uma produção que eu não fiz. Então, se é um tapete de outra pessoa, outra pessoa que fez, eu já não vou saber nem o peso daquilo lá. Então, eu falo para as pessoas o modelo, que é quando é no meu canal, eu falo o peso que fica nas minhas, na minha atenção, porque eu já fiz aquela peça. Agora, eu ficar compartilhando outros trabalhos de outras pessoas, os outros vão me perguntar, um sem responder. Entendeu? Mas eu estou sempre compartilhando. Fez uma peça minha ali, me fica e compartilhe mesmo. A Maria Helena, oi, a minha amiga linda, chegando para dar meu joinha para você, abração. Ah, Tati, e store do WhatsApp, porque a gente salva o número dos nossos clientes. Pelo menos de dois em dois dias, eu vou estar postando. Ah, Lorena, é a mesma peça, enjoativo. Beleza, gente. Às vezes, a minha cliente não viu. Às vezes, ela estava sem dinheiro. Às vezes, depois que ela... Ah, agora chegou a hora, eu vou comprar esse joguinho dela. Entendeu? Então, a gente tem que ter insistência, a gente tem que ter essa constância de postagem. A Sofia soltou o link da Patrícia Hart, de crochê, bora lá, inscrever no canal dela. A Sandra Santos. Oi, Lu, estou precisando de uma agulha do cabo emborrachada, esqueci a minha em São Paulo, estou aqui em outra do cabo de madeira, o que é 3,5 também. Quebrou, quem quiser me dar uma de presente. A Gabriela Oliveira, boa tarde. Lorena, Sandra Santos, estou começando do zero aqui em Sergipe novamente. Josineide Souza, boa tarde. A Sandra Santos, na verdade, quase não sinto sono. Maravilha, Gisa, porque eu sinto um sono. Eu sinto um sono. A Fran, Balil. Olá, Lorena, que suporte é esse? Cheguei agora. Será que foi o suporte de cano, gente? A Alicia já levou. A Maria Barbosa, emoji. A Ana Atelier, boa tarde, amiga. Atelier Ponce Laçada, cheguei atrasada, boa tarde. A Ana Atelier, boa... Ih! Gente, é esse sobelo de novo. Peraí que... Ah, cheguei atrasada. A Ana Atelier, obrigada. Tá atualizado? Ana Atelier, boa tarde a todos. Elisete Monteiro, estou fazendo jogo de cozinha, seu, nas cores verdes, estou amando. Elisete, me surpreendeu o tanto de peça que eu fiz no verde e saiu. Eu não tenho nada no verde ali, nada, vendeu tudo. Cláudia Crochê, estou produzindo um par de tapete Vanessa repaginado nas cores verdes. A Kaline Ribeiro, boa tarde, Lauren. Solange Oliveira, aqui em Guarulhos, está chovendo muito. Benedita Aparecida, primeira vez na live, estou amando. Seja bem-vinda aí, tá, Benedita? Espero que você goste. A Sofia soltou o link da nossa membro indicada, Patrícia Hard Crochê. Fernanda Silva, boa tarde, amiga. Adriana Lima, boa tarde, amiga. Igual jogo de banheiro rápido que você consegue fazer três peças em um dia, sabe, de algum sucesso de venda. Consigo fazer ele rapidamente, assim, ó. Rapidamente. Sonia Alves de Carvalho, boa tarde, Lauren. A Sofia, Lauren, 419 inscritos. A Tati Atelier, pela segunda vez, tem terceiro membro, mas pede para atualizar meu OPP Mercado Pago, mas não consigo atualizar. Tati, aí é difícil, eu não sei como é que faz também quando ela se pede essa parte. Noemi Arte, Lauren, você tem meta de mês para receber? Tipo, minha meta é receber dois mil reais por mês. Janeiro, fevereiro, não bate minha meta. Em compensação, esse mês já ultrapassei. Olha que maravilha. Noemi, a minha meta não é com valores, né? Até então, não era com valores, né? Eu me cobrava muito por produção, tanto que eu tinha. Mas eu vou pensar muito bem em colocar metas aí de venda também, né? Quem sabe, né? Mas eu sempre coloquei não de vendas, de produção. Produzir mais de dois mil reais por mês é, para mim, tem que ser. Ateliê Paula Arte, boa tarde, Lauren e meninas. Laura, estou a caminho do médico, vou ver no gravato, tá? Beijos, beijos, Paula. Ateliê Ovir Arte, já me inscrevi no canal da Amiga. Ateliê Girleva Crochê, já me inscrevi no canal da Patrícia. Juliana Nascimento Emoji, Ana Ateliê, que amarelo lindo, esse atrás de você. Esse aqui, é o amarelo vivo da FFA Barbantes. Será que eu dou conta de tirar? Vou mostrar isso que está aqui. Gente, vocês sabem que a gente tem a parceria aí com FFA Barbantes e JA Etiquetas. Então, na descrição, eu vou deixar para vocês os telefones deles. FFA Barbantes, é barbante direto de fábrica. Eu trabalho aqui com o fio 6, o fio 6 realmente é o fio 6. Vocês veem aí as minhas produções, meus sapetes ficam num tamanho bem legal, bem bacana. É um barbante de cores bem lindas, olha que lindo esse amarelo. Não vou tirar porque senão vai cair. E além de cones de 1 quilo, eles têm cones de 600, de 2 quilos, tem multicolor, olha que lindo. Tem multicolor, tem o fio peludinho, tem o fio magia. Então, eles têm várias peças aí, vários barbantes aí para a gente poder estar trabalhando com o precinho que é ótimo, Direto de fábrica, né? Então, deixei aqui na descrição o telefone da Fran, é só você chamar ela, fazer a sua cotação, né? Pergunte ali o valor. Ela me passou aqui alguns valores que está tendo acima de 10 unidades. Acima de 10 unidades vai sair esse valor cada um mais o frete, tá bom, gente? 600 gramas sai a 14,80 acima de 10 unidades mais o frete. De 1 quilo vai sair a 22,80 reais mais o frete acima de 10 unidades. De 2 quilos, 43,80 acima de 10 unidades mais o frete. Multicolor acima de 10 multicolor 12,80 cada mais o frete. O peludinho que vem 300 gramas ele sai a 16,50 acima de 10 unidades mais o frete. E o fio magia acima de 10 unidades 16,80 mais o frete. Fora isso, entre vários kits aí que eles estão tendo e eu sempre estou compartilhando aí para vocês. Já vou passar aqui para vocês da etiqueta também. As minhas capazes que já estão chegando aí eu já amei, gente. Cada modelinho é de cair o queixo. Eles têm a seguinte, ó, lógico, você compra a quantidade que te interessar. 50 unidades da etiqueta JA etiquetas 50 reais. 100 unidades 85 reais. 250 unidades 190 reais. E 500 unidades 350 reais. Lembrando que todos têm um acréscimo do frete. Mas lembrando, etiquetas são bem levinhas, então o frete é bem baratinho. Então, chame eles aí, façam o orçamento, eles fazem a logo deles aí. De vocês, né, eles fazem. Você não quer colocar seu nome, quer colocar feito à mão, produto artesanal, eles fazem. eles têm modelos maravilhosos. Tanto que eu deixo o Instagram deles para vocês visualizar lá, porque, assim, tem, nossa, tem etiquetas maravilhosas mesmo. E subiu aqui de novo, né, gente? Ateliê Ovirarte, crochê já me escreve no canal da Amiga. Ateliê Ergir Leiva, crochê já me escreve no canal da Amiga. Juliana Nascimento é mojo, a Ana Ateliê Camarelo Lindo está atrás de você, a Sandra Santos, boa tarde meninas, Bruna Garcia, boa tarde Lorena, Val Crochê 287 assistido, e 286 curtidas. Quem não curtiu? Lucimar Pitol, tapete de coração, é Mari Souza, é. Então, sabe, as pessoas têm uma referência. A hora que você fala de alguma coisa, você já dá uma referência de alguém, né? Maria Aparecida, terminando de fazer o tapete redondo, sai da crise da Pati Kelly, só que de uma cor só, e vou começar os carrossel de coração da Luísa Delugue. e duas são encomendas. NB Arts, Laura, eu não tenho conteúdo para todos os dias soltar vídeos, gostaria de uma dica, se puderem. NB Arts, de quanto em quanto tempo você quer soltar vídeo? Pensa ali, três vezes na semana. Tenta colocar no mesmo horário, é igual eu passei para vocês, gente, eu trabalho com vídeos adiantados, né? Eu tenho produções, graças a Deus, para vídeos adiantados, se Deus me livre acontecer alguma coisa, é esse tempo que eu vou ficar parada, eu já tenho conteúdo, entendeu? Para estar postando. É tentar correr atrás, procurar o que você pode estar fazendo. NB, tem vídeos maravilhosos que você não precisa estar realmente trazendo a sua peça para fazer vlog. Você pode dar diquinha de barbante, você pode ir numa loja, num armarinho na sua cidade. Eu amo esses vídeos, gente, quando o povo vai nas lojas. Ah, eu adoro, eu assisto tudo. você pode o quê? Você tem várias peças suas, você pode vir com foto, trazendo, falando qual que é o jogo mais econômico, qual a combinação que vende mais, entendeu? Até em questão, vocês já viram os vídeos da Thai Arts, ela no Instagram pega peças de outras pessoas, eu acho que tem a permissão, mas até mesmo é uma divulgação. E fala, hoje é combinação com vermelho, olha as peças com vermelhos que eu tirei do Instagram, faz a... Ah, tapetes com sobrinhas, vou mostrar aqui para vocês algumas, não são meus, são de outras artesãs, vai no Instagram, pergunta para a pessoa se pode postar a foto que você vai divulgar no seu canal. Tem vários tipos de formas de você fazer falando do crochê realmente, né? Ateliê Pantos e Laçadas Crochê Boa Tardes Meninas do Grupo, a de Janar, a de Najara Oliveira, também vou copiar o Suprada Luan, nossa, ele é lindo. Crochê Zé, em Ateliê da Clá, verdade, quando pensei em abrir o canal, nem pensava em monetização, só queria compartilhar as minhas peças e dividir a minha experiência com o crochê. Hoje já entendo melhor como funciona. Eu acho que tudo que a gente vai fazer, você tem que ter um motivo, né, para você fazer. Qual é o seu motivo que você quer fazer isso? Você quer o quê? É difícil de alcançar? Você quer fazer isso durante quanto tempo? Entendeu? A gente tem que sempre procurar, fazer, procurar, fazer, gente, as coisas, o que você tem de motivação ali para você tentar crescer no seu espaço? É igual eu mostro para as meninas, eu trabalho com crochê, a minha rede é com crochê, eu preciso vender crochê. Hoje eu já tenho parcerias, eu tenho monetização do YouTube, eu tenho as maquininhas de cartão que eu indico, eu também ganho, tenho os barbantes que eu indico da Shopee, eu também ganho. Então, várias rendinhas, né, vão se juntando junto com a minha que é só do crochê, entendeu? Então, é muito bom, gente, ir pensando, abrir na mente, né, e eu ainda falo, gente, eu ainda tenho que abrir minha mente para tentar entender mais coisas, para eu tentar poder fazer mais coisas. Eu tenho, igual eu falei, meu marido, muita vontade de aprender fazer, fazer não, aprender, participar desses cursos ou palestras, né, das pessoas que falam, né, que elas emotivam as pessoas, que motivam, né, motivam não, que elas motivam as pessoas a fazerem as coisas, né, a tentar, eu ainda não dou conta de fazer isso, assim, né, mas eu queria muito aprender, né, falar, né, não é convencer as pessoas, mas é tentar motivar as pessoas, né, da forma mais certa, né, então eu queria muito aprender. Peraí que subiu, gente, de novo. Maria Aparecida, Luísa Delugue, corretora, Leonidia Gonçalves, boa tarde a todos, estou aqui fazendo boneca amigurum, te assistindo, Jess Feitosa, boa tarde, já fui na amiga, crochê zen, e é muito bom quando as pessoas assistem e nos elogiam, demais da conta. Maria Aparecida, é a ciranda de corações, Roseli de Lima, Silvana Machado, gravou um suplá, modelo coelho, Leidiane Teixeira, dos jogos de banheiro que você faz, igual o modelo que você mais gosta de fazer, o sucesso de venda, tanto para banheiro, tanto para tapete, tanto para jogo de passadeira, é o modelo que eu mais amo fazer, gente. Solange Oliveira, estou fazendo fisioterapia, escutando você, Lorena, a Cátia Luísa, Lorem, estou fazendo vários modelos seus, estou amando, estou fazendo um estoque e depois vender, espero que dê certo, vai sim. A Sofia Lorem soltou o link do canal da nossa amiga Patrícia Hard, crochê. Olha o tamanho agora, obrigada. Crochê da Gia Oficial, boa tarde, Lorena, boa tarde, pessoal, já cheguei, abraçando a amiga Patrícia, obrigada, Gia. Rosi Oliveira, oi, linda, boa tarde, tudo bem, estou fazendo jogo de banheiro econômico, sou cabreireira, e nas horas vagas faço crochê. Patrícia Bertold, bem-vindas amigas da Lore, obrigada, Patrícia. Maria Madalena, boa tarde, sou de Piauí, gosto do seu vídeo e gosto muito de crochê, parabéns pelo seu trabalho. Miriam Portugal, obrigada pela dica, um dia eu fazer, já tenho a dica. Josi Crochê 10, Lorena, hoje postei meu primeiro vídeo, fiz o tapeteando, que maravilha, Josi, manda ela para mim, para me ver. A Sofia soltou o link da nossa membra indicada, Patrícia Rai de crochê, Kelly Gaspar, boa tarde, atrasada, mas cheguei, ateliê Jú de crochê, boa tarde, Lore, Vera Quarvesma, realmente sou agradecida pelas vídeo-aulas do jogo de banheiro, todos são aprovadíssimos, também estou fazendo um estoque. Josi Crochê, coloquei no seu grupo de atos, que eu participo, Kaline Ribeiro Crochê, também sou nova na live, espero que goste, Kaline. Cristiane Martins, Lore, agulha clover, é boa para fazer crochê? Cristiane, ótima, maravilhosa, mas o que que pega? Eu já trabalhava com agulha de cabo de madeira, então eu acostumei com agulha clover, para mim foi maravilhosa, a desliza, ela é perfeita. Kaliane Ribeiro, Lore, estou fazendo um jogo de cozinha com aproveitando um bico de tapete fácil seu, bico russo, Fernanda Silva, amiga, eu sigo todas que você indica aqui, comento, curto de todas, sigo no Instagram, mas fico chateada, eu faço crochê para mim mesmo, mas faço o jogo da pessoa, manda a foto para ela, mas ela não olha e nem fala, Fernanda, é o que você me falou, a Fernanda me chamou no Instagram, eu respondi, nossa, você me respondeu, os outros não respondem, gente, eu fico muito agradecida, de coração, por vocês estarem aqui, eu dou graças a Deus, primeiramente, e depois a vocês, a oportunidade que vocês estão me dando para me crescer, lógico, eu estou indo atrás, eu estou correndo, mas eu devo graças a vocês, e eu sei o tanto que é bom a gente conversar com a pessoa, e a pessoa nos responder, isso é maravilhoso, esses dias, esses dias, ontem, muito difícil eu responder comentário no Instagram, aí ontem eu falei, vou responder aqui, de dois rios meu, vou responder, hora que eu vi, gente, a Cleide Pietro respondeu, bar, que eu não sei como é que faz, gente, meu oeste d'água, meu Deus do céu, essa menina, colocou o coração na minha postagem, eu quase, nossa, gente, eu fiquei doida, eu fiquei emocionada, eu falei, nossa, meu Deus do céu, e eu tento trazer isso, sabe, respondendo as pessoas, as perguntas, os comentários, né, gente, tem vezes que não dá tempo, não dá tempo mesmo não, gente, vou mentir não, é correria, eu sei o que as meninas passam, só que, é, ai, não sei como é que fala, gente, é, é muita gratidão, é muita gratidão mesmo, Karine Ribeiro, crochê, amo suas aulas, Rosa, boa tarde, Lorena, e a todos aqui da live, Rosilene Batista, Laura, eu estou fazendo o jogo de banheiro, Vanessa repaginado nas cores azul, é maravilhoso, a Sofia soltou o link da nossa membra indicada, Patrícia Raio de crochê, 439 inscritos, vamos deixar ela aí com 450, para nós finalizar essa live aqui, gente, que já está com uma hora e 43 minutos, a gente fala demais, Patrícia Raio de crochê, Deus abençoe a cada uma que se inscreveu, eu vou me organizar para fazer mais vídeos para o canal, gratidão a todos, vai sim, Patrícia, Kelly Cristina, eu acabei de chegar, vai dar um joinha, porque adoro você, obrigada, Ateliê Le Crochê, a maioria dos vlogs que faço, marca a Lorem, porque 90% das peças é de criação dela, Ateliê Biartes e crochê, bem-vindas, amigas da Lorem, de Neia Crochê, boa tarde, a Kelly Cristina, bem-vindas amigas da Lorem, Kelly, gente que está sendo, iniciando agora como membra, no, na comunidade tem o link, do grupo prioritário de membros, então é só você apertar aquele link, você já entra no grupo, Cristina Reis, Oi Lorena, crochetando e te vendo, fazendo barra de pano de prato, crochê da Ana, Oi Lorena, boa, meninas aqui fazendo tapetão de sala, e ouvindo vocês, André Andrade, Ai que alegria, recebi meu fio das sobrinhas, da FFA Barbantes, eu ainda não vi deles, vi só nos vídeos das meninas, Ateliê Pablo Crochê, Oi Lorem, boa tarde minha guerreira, Zenaide Maria, e a maioria só estão atrás, de fazer números de seguidores, Leandra Gabi do Santos Lorena, você já nos dá motivação todos os dias, seus trabalhos inspiram muito, obrigada, obrigada Leandra, obrigada, e eu encasguei gente, Ai, Alba Dantas, Olá, boa tarde, adoro seus trabalhos, Ateliê Pablo Crochê, quanto barbante, fio lindo atrás de você, obrigada, a Sofia, 442 inscritos, gente, faltam 8, bora lá, a Sofia soltou o link, da Patrícia Hard, de crochê, bora inscrever no canal dela, Vera Borz, Arce Crochê, boa tarde, boa tarde a todos, Ateliê B, Arce Crochê, agora sou sua membra, Lorena, Lorem, Tainai Góis, acho você uma pessoa maravilhosa, quando vi você, me segui no TikTok, fiquei muito feliz, Vera Borz, Arce Crochê, todos os anúncios, Kátia Luíza, você me motiva muito, principalmente essa imagem, atrás de você, obrigada, é maravilhosa, né gente, vai um vídeo de faxininha, aí, que eu fiz uma faxininha aí, maravilhosa, Taliê Pabro, Crochê, ainda vou ter uma prateleira dessa, vai sim, Pabro, a Keri Cristina, obrigada, Lorena, já fui lá, Sofia soltou o link, da Patrícia Hard, gente, eu terminei aqui de ler, eu acho que eu pulei algumas mensagens, porque eu li muito rápido, nunca é assim, Edna Arte, Oi, muita chuva por aqui, só cheguei agora, depois vejo no gravado, Rosilene Batista, fui na amiga Lore, a sumaçada Taliê, Lore, manda um beijo para minha filha, Manu, que está aqui assistindo comigo, beijão, Manu, a Vera Borges, amo seus vídeos, Lorena, a Jusciene Água, Débora Crochetando Arte, olá, querida, boa tarde, cheguei deixando o like, boa tarde a todos na live, Vera Borges, Arte Crochê, cada dia mais, aprendo mais com você, obrigada, gente, muito obrigada por essa live de hoje, dessa sexta-feira, muito desculpa, pela correria, gente, foi uma semana muito conturbada, não crochetei o suficiente, tô, danada, mas se Deus quiser, segunda-feira eu já vou começar com tudo, vou fazer falta só uma encomenda para a mulher, e já vou começar com o meu projeto que eu tenho, vou tentar colocar no caderno, para estar mostrando aí para vocês, tentar até estar motivando vocês, está intercalando uma peça maiorzinha, com uma peça menorzinha, para dar certo, e trazer muita, muita combinação maravilhosa, beijão para o Miguel aí também, ai Loreni, um beijão, Patrícia, conseguiu os 450, ai que maravilha, gente, isso aí, vamos ajudar nossas amigas aí, a conseguirem, e bora aí gente, bora conseguir fazer nossas vendas, para quem tem canal aí, bora conseguir, procura, procura o que você pode fazer para melhorar, para estar trazendo, para estar vindo, e é isso aí gente, não é só postar vídeo aí não, a gente tem que interagir também, então um beijão para vocês, e tchau, tchau.